A bola vai rolar no Parque Antártica, vai começar o jogo, vai começar a grande decisão. O Palmeiras é o Brasil a partir de agora na Libertadores. Mexe na bola o Palmeiras e começa o jogo no Parque Antártica. Vai no título da Libertadores da América. Mas há que se tomar cuidado com esse time venezuelano. Aliás, colombiano. Aí o cruzamento pra área, Marcos sai do gol pra fazer a primeira defesa. Era aquele jogo de arrebentar o coração, de colocar. Quem passa bem por ele, passa no teste cardíaco. Aí o Palmeiras tocando no campo de defesa. Em relação ao uniforme, o Palmeiras quando jogou na Colômbia, jogou com meias brancas, camisas brancas e calções verdes. Pra diferenciar exatamente do adversário. É isso que reclamava o Filipão. Mas pelo menos o time do Palmeiras está com as meias verdes. E o time do Atlético, do Deportivo Cali, com as meias brancas. Então o jogador, quando olha pra baixo, dá pra sentir uma diferença. Aí Paulo Nunes, botou pra correr. A sobra do Arce. Lá vem cruzamento. A chance de Oséias. Meteu a cabeça do Damel. Faz a primeira defesa. Já chegou esperto num dos pontos fortes que tem o time do Palmeiras. Já a bola cruzada na área. Oséias meteu a cabeça do Damel. Fez a defesa. E a torcida não para um minuto sequer. Aliás, desde as 7 horas da noite, horas que nós chegamos aqui no estádio. O jogo começou no 9h40. O estádio já estava lotado e a torcida não parava. E olha, eu vou lhe contar uma coisa. Tem outro Parque Antártica do lado de fora. O senador que sonhou com a chance de assistir o jogo. E fica assistindo o jogo acompanhando na Globo. Aí nas barraquinhas que vendem as coisas em volta do estádio. Se põe ali, ó. Cada um mantém uma televisão. E tem um outro Parque Antártica do lado de fora. É, a polícia militar acabou de confirmar que pelo menos 10 mil pessoas estão do lado de fora. Já houve muita confusão, muita briga. Inclusive um tiroteio, mas felizmente sem registro de mortes. Vamos discorcer para que a coisa fique só na emoção, no incentivo e na luta pela vitória do Palmeiras em campo. Quando eu disse o outro Parque Antártica do lado de fora, claro, fica aí uma força de expressão. Mas se estão calculando em 10 mil pessoas, é um terço do Parque Antártica do lado de fora. Aí vem o Palmeiras, Júnior botou para correr. Tocou para Alex, vem cheio de vontade. Para Paulo Nunes, para José, bateu o Júnior, teve a chance de novo. O Paulo Nunes e o José espararam imaginando que pudessem estar impedidos. A bola sobrou do Júnior, ele queimou em cima do Dudamel. Olha o Paulo Nunes como olhou para o Bandeira. O Júnior queimou em cima do Dudamel. E o Dudamel, apesar de ser garoto ainda, porque em 95 ele fazia o pré-olímpico, ele que impediu os jogadores Deportivo Cali de partirem para cima do Bandeira Miguel Giacomuzzi. Ah, se vem na cobrança. O Palmeiras é todo ataque no início. O Bandeira sinalizou que a bola fez a curva por fora. Então é apenas tiro de meta para o Deportivo Cali. E o Palmeiras com apenas 2 minutos e 30, Casagrande. Já teve duas chances de gol. Já poderia estar vencendo por 2 a 0. Eu acho que o Palmeiras começou bem. Exatamente, em velocidade, só que não pode ter o herói da partida. Eu acho que isso aí é uma preocupação que deve se ter. Querem definir a jogada essa. Se o Júnior rola para o meio, o Paulo Nunes faz o gol sozinho. E a primeira, se o José Azor, ao invés de cabecear para o gol, ele ajeita o Alex e está vencendo sozinho. Então tem que ter uma coletividade, uma cooperação entre os jogadores. Eu vou lhe dizer uma coisa. A imagem mostrou bem. Na hora que o Júnior pegou, o Paulo Nunes estava de costas, para eles olhando para o Bandeira, que ele se achou impedido e deu as costas para o Júnior. Aí o Júnior queimou. E o Dudamel Galvão é o primeiro jogador venezuelano que chega a uma final de Libertadores. Ele disse que esse jogo está passando lá e que se ele vencer, vira ídolo mesmo. Aí vem o Palmeiras de novo. Aí se ajeitando ali atrás, o Deportivo Cali. Este é o Córdoba. Dentro do lançamento lá pela direita, por lá corre o Candelo. A bola correu mais que ele, o lateral é do Palmeiras. Aí o Júnior. Primeiro jogo, 1 a 0 para o Deportivo Cali. Então, como é aquela história de um jogo de 180 minutos? Está começando agora o primeiro tempo do segundo jogo e o placar fica 1 a 0 para o Deportivo Cali. A partir daí, é só o Palmeiras virar esse placar. Tem 90 minutos para isso. Júnior parte para o ataque. Olha o cruzamento. A sobra atrás. Rogério arriscou, bateu para o gol. Aqui no Casagrande dizia, certa precipitação nesse lance do Rogério de bater para o gol. César Sampaio, que era dúvida, se recuperando de uma lesão muscular. Capitão do time do Palmeiras e de novo na seleção brasileira de Wanderlei, Luxemburgo. Lá vem o Deportivo Cali. Por aí ele leva perigo, pela direita. Tenta armar o cruzamento. A bola passa por Marcos. Passa pela defesa. Arce vai atrás. Aí o Bonilla. Ele é ligeiro, perigoso. Arce toma ele o espaço. É cheio de graça o Bonilla. Tentou passar no meio de dois e se jogou tentando cavar uma falta que não existiu. Aí o Arce com calma. Vai tocando o Deportivo Cali. Atrás quem faz o domínio é Rock Junior. Bem marcada a falta. A primeira falta contra o Palmeiras. A marcação do Baldo Aquino. Nós vamos passando dos cinco minutos. Vamos já para cinco minutos e trinta. Neste primeiro tempo de zero a zero. Na soma dos resultados está um a zero para o Deportivo Cali. Bateu para frente o Jeppes. Subiu lá atrás. O Rock Junior fazendo o corte de cabeça. Esse é muito habilidoso na perna esquerda do Mons Viveros. Tem muita habilidade na perna esquerda. Mandou seguir o Baldo Aquino. Deu vantagem. O time do Palmeiras. Aí Arce. Mas o toque para Rogério. A marcação chega dura em cima dele. Chegou forçando na marcação em cima dele. Bedoya. O árbitro paraguaio marca essa falta que você está vendo aí. Tem pressa o Palmeiras na cobrança. Aí a bola para Paulo Nunes. Ele ficou aguardando. Esperto. Esperou o toque da marcação do Jeppes. A bola foi pela linha de fundo. É escanteio favorecendo o Palmeiras. Como já disse o Falcão antes da transmissão. O Palmeiras tem que tentar ser veloz sem ter pressa. A pressa complica tudo. Aí Arce vai para a cobrança. Tem bola na área. Essa jogada sempre leva perigo. Toque de cabeça. Subiu bem ali pelo meio. O Zéias. Mas a bola foi alta. Passou por cima do gol de Dudamel. Nós estamos nos aproximando dos sete minutos do primeiro tempo. O Deportivo jogou seis vezes fora de casa. Perdeu cinco. Empatou uma. Aí eu perguntei ao técnico. Mas por que joga tão mal fora de casa? Ele falou. Mal nada. Nós sempre perdemos pelo resultado que podíamos. Pela diferença que podíamos. Aí vem o Palmeiras de novo. O Júnior está cheio de vontade. Eles só conseguiram um empate contra o Bela Vista do Uruguai. Os outros jogos perderam todos fora de casa. Pois é. Mas ele me disse. Eu estou na final porque eu sempre perco onde eu posso. E tal. Com o que quer dizer? Hoje um a zero também. Um zero a zero. Vamos ver. Aí o toque por baixo. É escanteio favorecendo o Palmeiras lá na esquerda do seu ataque. Assim está apontando o baldo Aquino. Sete minutos e trinta. Primeiro tempo. Cada minuto é importante. Sente-se um clima. Todo especial aqui no Parque Antártica. No antigo Palestra Itália. Uma corrente elétrica que passa aqui pelos torcedores. E que chega no campo. Tem cruzamento outra vez. Vem bola na área. Roque Júnior por lá. Também Júnior Baiano. Lá vem a bola fechada. O Zéias tenta o toque de cabeça. Ainda ele de bicicleta puxou para a entrada da área. Antes que ela chegasse. No Alex o corte foi feito. Sobra do Zinho. Quis tocar de perna à direita. Prevaleceu a marcação em cima dele. Chegou na marcação o Córdoba. Tenta receber de volta o Córdoba. Aí Falcão. Aquele problema que você falou da pressa. Parece que o Palmeiras está com pressa. Um pouquinho de pressa quando ele ia tentar. A velocidade sem ter pressa. Eu sei o que está acontecendo. Naquele chute do Rogério. Foi exatamente isso que aconteceu. A bola sobrou na perna esquerda. Que não é o forte dele. Podia ter ajeitado. Podia ter tocado do Paulo Lunes. Ele tentou bater justamente. Porque o Palmeiras está com um pouquinho de pressa. Isso aí que ele fez agora. Eu gosto. Apertar a saída de bola. Se empolga dentro do jogo. Mas sem pressa. Com calma. Mas com velocidade. Também é normal. Precisa sair uns 15 minutos. 20 minutos. Para o time assentar. Porque é o jogo da vida do Palmeiras. Olha o lançamento para o Arce. A bola muito comprida. Ele se esforça. Não deu para ele. Aí é lateral para o Deportivo Cali. O torcedor do Palmeiras veste o gol. Veste ali a máscara do porco. Veste tudo o que tem direito. O torcedor do Palmeiras veste o gol. Aí você está vendo o Jeppes para a cobrança. Com a perna esquerda ele larga a frente. Tenta a bonilha. Sobe o Júnior Baiano e escora de cabeça. Zinho ali pelo meio. Recebe o Zéias. Tentou botar para correr na frente o Alex. Chegou lá a marcação do Pérez. Aí sem pressa, claro. Aliás, já é uma característica do futebol colombiano tocar a bola sem muita pressa. Córdoba. Eles têm habilidade. Ele tenta a jogada individual. Faz o toque para o meio. Daí para Bonila. Ele tem que ser marcado. Puxou para o pé direito. Girou de um lado para o outro. A bola batida. Atravessa na frente do gol. Tem que se tomar muito cuidado com o Bonila porque ele é cheio de presepada. Mas é bom o jogador. Quem subia ali a tentativa para o ataque agora era o Betancur que arriscou esse chute a gol. E o Baldo Aquino marca outra falta favorecendo o Palmeiras. O Palmeiras também tem um problema na lateral esquerda. O Júnior quando sai veja bem o lance. Ele está saindo sozinho tentando jogar individual. Ninguém está encostando nele para fazer um, dois. Ele está saindo. Velocidade está tentando sempre jogar individual. Ele precisa se aproximar para que ele possa ter com quem jogar. Aí o Arce. Rogério aparece pelo meio. Não deu para o Paulo Nunes. Faz o domínio Bedoya. Aí sai jogando o Viveiros. Esse é o Betancur de Betancur para Candelo. Chegou por baixo rasgando a defesa do Palmeiras leva vantagem. O time do Deportivo cai e Arce bateu na bola. A sobra do Roque Júnior. Por trás a falta em cima dele. O Baldo paralisa e marca dar a falta para o Palmeiras. César Sampaio esperto bateu para o Alex. O Zéas corre pelo meio. Alex tenta o lance individual. Isso. Toca com o Paulo Nunes. O Zéas na área. Também usei a chance do Alex. Olha o gol. Botou para fora. Se antecipou muito bem ao goleiro do Damel. Veja que ele sobe livre absoluto se antecipando ao do Damel. Mas cabeceou na direção que o rosto estava virado. Tinha que tentar jogar um pouquinho para a esquerda. Mas chegou bem outra vez o Palmeiras. Paulo Nunes para Alex. Daí para a linha de fundo. Outra vez esteve perto do primeiro gol. Lá atrás Júnior Baiano. Escolando de cabeça o Juiz já paralisa. Marca a falta do Bonila em cima de Júnior Baiano. Palmeiras já levantou quatro bolas na área. O Deportivo cai apenas uma. aí Rogério. Mas o toque errado pelo meio fez o corte e sapata. Este é Bonila. Isso. bem Júnior Baiano em cima dele. Leva vantagem. E o Bonila desde o jogo da Colômbia vinha com uma graça. dizendo o Júnior Baiano é muito bom na jogada aérea mas por baixo eu sou mais eu se eu partir para cima dele o Júnior Baiano além de tudo tem esse desafio aí na marcação em cima do Bonila. Todo atrás do Deportivo Cali. O Filipão pedindo para o time ir para cima. Levou no passe o Felipe Escolares se desespera e tenta o contra-ataque o Deportivo Cali. Júnior fica na marcação. Roque Júnior abriu. César Sampaio vem na cobertura. Já domina. Faz o toque para Alex. Gira o corpo e falta nele. desnecessária. Para a sorte do Palmeiras que ele perdeu o contato com a bola. Repare. Aí apareceu por lá o Sapata. Puxou o Alex. Encostou no Alex. Ele malandro já caiu. E o juiz deu a falta. Está bem o juiz ou não? No início do jogo está bem. Está marcando tudo em cima. O que me preocupa é uma linha de impedimento que a defesa do Deportivo Cali tenta e essa bandeira está muito insegura. Olha o Ozeias subiu a bandeira e não está valendo nada. Subiu a bandeira marcando o impedimento do Ozeias. O bandeira que está insegura que se referiu ao Arnaldo é o Miguel Giacomuzzi. E aí o lance para você Arnaldo definir. Acertou. No momento do passe o Ozeias estava um pouco na frente. Portanto o impedimento acertou o bandeira. Mas a defesa continua fazendo essa lei de impedimento que é suicídio. Dudamel bate para frente. Júnior Baiano deixa passar. Roque Júnior também vai de um goleiro para o outro. Dudamel para o Marcos. Aí com calma o Palmeiras sai ali atrás. Arce é quem recebe. Faz o lançamento para Rogério. ajeita no peito da dura marcação em cima dele. Arce para frente outra vez de qualquer maneira. O Baiano Ozeias briga pela bola. César Sampaio tocou bem para o Alex. O ótimo lance na sequência para Ozeias. Não sei se ele tentou o cruzamento para o Paulo Nunes ou tentou bater para o gol. Paulo Nunes se esforça para tentar evitar a saída de bola. A galera gosta que o Ozeias reclama dele mesmo e apenas lateral para o Deportivo Cali. Aí Paulo Nunes marca a saída de bola do time do Cali. Luzinho fica por ali olhando. Vamos nos aproximando dos 15 minutos. Cada minuto é importante. É a decisão da Libertadores da América os dois times atrás de um título inédito. O Deportivo chegou uma vez a final. O Palmeiras já chegou três vezes a final a última há 31 anos atrás. Paulo Nunes ficou com a sobra. tentativa de tocar para o Ozeias o próprio Paulo Nunes não esperava a falha do zagueiro Mosqueira. E agora ele xinga ali o juiz se irrita tomou uma pancada na canela esquerda. Fica irritado o Paulo Nunes. Houve a falta ali Arnaldo? Não houve nada. Ok, Junior bate para frente. Aí Ozeias vê bem a subida do Arce. Arce tenta pelo meio e tira a sapata. Vem Cesar Sampaio capitão do Palmeiras sentindo talvez um pouco a perna perdeu. Saiu o Betancur enfiou para o Bonilla subiu a bandeira não está valendo mais nada subiu a bandeira do outro lado do Nestor González marcando o impedimento do Bonilla o Marcos conversa ali com ele e o Palmeiras já sai jogando. Isso quando já passamos dos 15 minutos nervoso, claro vai no título da Libertadores quem vencer joga no dia 30 de novembro o título intercontinental o título mundial contra o Manchester United da Inglaterra que venceu a Copa Europeia. Luiz Felipe está sentindo o time nervoso e se irrita ali do lado. Aí já tinha acontecido falta em cima do Zinho. o Zinho demorou para marcar marcou só na segunda a torcida reclamou aí o Palmeiras sai tocando de Júnior Baiano para Roque Júnior ele é um zagueiro com habilidade toca bem na frente para Paulo Nunes sempre a marcação do Jeppens em cima do Paulo Nunes ele toca bem para o Alex fez a finta ficou no chão pediu a falta o Zinho não deu briga pela bola Arce a sobra do Palmeiras com o Alex bonita a finta do Alex parece que está fim de jogo tocou para o Arce lá vem o cruzamento o Ozeias não sobe aí a sobra colombiana Sampaio já chega na marcação já deu conta do recado tomou a bola o juiz deu a falta deu a falta falta do oito do Palmeiras em cima do oito do Cali deu a falta de César Sampaio em cima de Betancur aí se reveu o lance ouve falta ou foi um choque normal Arnaldo? foi um choque normal mas na sequência do lance o jogador do Palmeiras calçou o jogador colombiano foi falso aí o Dudamel batendo para o Bonilla ele sobe bem de cabeça escorou o Júnior era pequenino então nem subiu ficou tentando a sobra César Sampaio devolve Alex briga melhor para Zapata vem lá de trás o Júnior Baiano e corta Bedoya faz o toque do meio para Betancur recebe de volta o número oito aí Betancur na frente para Bonilla olha como ele é habilidoso girou o corpo saiu na vantagem e aí o Júnior Baiano estourou a bola em cima dele que estava caído olha só desnecessariamente e aí a confusão já se estabelece tudo isso interessa aos colombianos Casagrande quanto mais conturbar o jogo melhor para eles lógico o Júnior Baiano não tinha que fazer nada disso é o que eles mais querem tumultuar o jogo passar o tempo esfriar a equipe do Palmeiras que está jogando bem e tem um defeito gravíssimo que o Falcão já falou e continua fazendo eles dão a bola para o Júnior a única opção do Júnior é partir em velocidade com a bola no pé ninguém encosta no Júnior para auxiliar para fazer uma tabela para fazer uma triangulação então esse é um dos problemas e o outro é errar passe no meio sempre que errar passe o Júnior sai em velocidade que tem um ataque veloz você vê lá como vai ficar valorizando o máximo possível o Bonilla a bola que bateu ali na cabeça dele o Baldo Aquino fica pedindo que a maca retire o jogador de campo porque então ele se levante para jogar tudo isso favora o time colombiano é o que eles querem quanto mais complicado o jogo quanto mais catimbado melhor para quem tem um time pior e quer jogar pelo empate na casa do adversário tem a falta aí que leva certo o perigo aos 18h35 neste primeiro tempo vão se posicionando ali para cobrança o Pérez número 14 o Córdoba número 11 e principalmente o Candelo parte o Córdoba jogou em cima da barreira volta com ele mesmo no bate e rebate é lateral para o Deportivo Cale já perto ali da bandeira de escanteio aí vai voltando o Sapata volta também o Zagueirão Mosqueira aí o lateral para o Pérez sai lá da lateral direita vem aqui para a esquerda não, este é o Viveiros número 4 jogador que tem habilidade na perna esquerda Candelo e Viveiros são os dois jogadores de criação ali no meio campo melhor para o Palmeiras Rogério faz o toque para receber na frente do Zinho aí pelo meio para Alex assim que o Palmeiras tem que jogar tocando a bola impondo o ritmo mostrando e impondo o seu melhor futebol Alex Arce Zinho sai da marcação do primeiro sai também do segundo bom lance do Zinho tocou para o Alex driblou o juiz mais atrás para o Rogério faz bem a inversão da jogada agora sim toca a bola o Palmeiras agora espera o momento certo agora joga sem pressa aí o Júnior sai pelo meio com a bola dominada aí enfiada de bola na frente para Alex lá atrás tudo da mel sai para fazer a defesa aí Paulo Nunes a enfiada de bola para o Arce marcação vem dura em cima dele chega por baixo o Viveiros para fazer a marcação o lateral é do Palmeiras Paulo Nunes está pedindo ele sai mais atrás com o Rogério muito curta a cobrança do lateral teve que brigar pela bola Rogério se estranha ali com o Candelo outra vez o Candelo vai para cima dele o Rogério para o Candelo vem dá a trombada nele e diz que o Rogério deu a cotovelada demorou a apitar a falta a falta já havia nesse lance ele não apitou e depois deu essa confusão toda o Rogério meteu o cotovelo ali depois o jogador o Deportivo Cara e foi em cima dele tem que ter cabeça fria o Palmeiras tem que ter raça fibra garra mas tem que ter cabeça fria aí o Júnior sai jogando com o Zinho escorregou brigou pela bola de qualquer maneira Pérez bateu para frente aí o Betancur que se mexe muito tenta a jogada faz a subida lá pela direita o Pérez vem no espaço vazio toca para o meio aí o Bonila tenta girar três na marcação em cima dele os jogadores do Palmeiras sabem que ele é habilidoso aí o Pérez tem a chance do cruzamento puxou para a perna esquerda tenta o cruzamento vem fácil de graça para a saída do goleiro Marcos rapidinho o Marcos botou para frente aí no chutão para frente favorece a defesa chega por lá Mosqueira faz o corte o lateral é do Palmeiras você vê o Ozeias e a marcação do Mosqueira e a irritação do Filipão ele tem razão ele quer que o Palmeiras compacte um pouquinho mais olha essa bola longa a defesa tem que encostar o meio campo tem que encostar para não dar o contra-ataque a defesa está ficando atrás aí o Palmeiras não está conseguindo segurar essa bola na frente primeiro cartão amarelo para o Córdoba número 11 que chutou a bola para longe para fazer cera o juiz viu e aplicou o primeiro cartão amarelo do jogo o juiz que foi uma catástrofe esse hábito aí no jogo Brasil Holanda e Goiânia por enquanto está levando uma boa o jogo não é dos mais fáceis não em bola na área do Deportivo o cara e quem sabe agora 22 minutos o tempo passa rápido quando é decisão aí vai para o cruzamento o Alex Palmeiras tem Júnior Baiano Roque Júnior César Sampaio Ozeias todos eles muito bons na jogada aérea e o Paulo Nunes pequenino fica por ali ele tem o tempo da bola impressionante dentro da área lá vem Alex para a cobrança bateu fechado demais o Damel tirouzinho botou tentou girar o Palmeiras ainda o Roque Júnior trabalhou para Arsio trabalhou muito aberto vem sapato em cima dele tome cruzamento faz o corte a chance para Ozeias ajeitou para Paulo Nunes de cabeça toca o Palmeiras a chance de Júnior bateu cruzado a bola passa fez tudo certo o time do Palmeiras parecia linha de passe ajeita daqui que eu ajeito de lá até a bola chegar para o Júnior bater cruzado ela passou na frente do gol repare por outro ângulo para você ver como chega atrasado o Júnior Baiano quase tocando para fazer o primeiro gol do Palmeiras ele marcou impedimento do Júnior Baiano acertadamente amigo se ele toca essa bola entra e ele dá esse impedimento ia ser uma confusão nesse estádio mas foi linda a jogada do Palmeiras sai jogando de novo com o Arce lançamento para frente para o Oseias esse é o lançamento que o Filipão não quer porque favorece o corte da defesa Viveiros a bola bate no Rogério apenas lateral aí a tentativa de ataque se agarram por lá o Roque Júnior nós estamos vendo o lance anterior veja só na hora do chute da bola tem que parar um pouquinho antes aí tem que ser um pouco aí aí vai para bater a bola na hora que ele bate na bola mesmo a linha mesmo a linha não está impedido não mas o Bandeira levantou se tivesse entrado ia dar maior confusão aí falta para o Deportivo Cali a preocupação lá atrás do Marcos vamos já nos aproximando dos 25 minutos neste primeiro tempo zero para o Deportivo Cali zero para o Palmeiras quer dizer um para o Cali zero para o Palmeiras que foi o resultado do primeiro jogo em Cali na Colômbia Marcos preocupado ali mandou só três na barreira o resto ele mandou abrir e buscar a marcação que eles vão lançar para a área aí o toque de cabeça Marcos sai do gol esperto para fazer a defesa isso agora sem pressa você está vendo a repetição como houve o toque de cabeça boa saída esperta do Marcos aí ele faz a defesa chega ali na frente do Sapata na sequência houve falta em cima do Arce está com o Palmeiras ali atrás recebe Jorge Júnior tem espaço para carregar dá para jogar com o César Sampaio mais à frente buscazinho de novo Roque Júnior ainda dá para jogar com o Sampaio recebe César Sampaio daí para o Júnior aí para o lance individual foi puxado em cima da jogada o Baldo aqui no marcou veja como o Sapata capitão chegou lá chegou puxando o Júnior fica preso ali na lateral do campo o time do Palmeiras e o juiz paralisa e marca outra falta favorecendo o Palmeiras torcedor está preocupado é claro o Palmeiras precisa de dois gols nós já passamos dos 25 do primeiro tempo o Palmeiras já teve três ou quatro oportunidades e a bola não entrou aí o Júnior adianta demais mesmo assim trabalha para cima do Pérez o Pérez faz o corte o lateral é do Palmeiras olha como o Andulo devolve rapidinho Alex para Júnior para Alex ajeitou tentou a linha de fundo tentou o espaço do cruzamento Sapata chegou em cima dele mas o giro bate para frente de qualquer maneira o colombiano pediu falta o juiz mandou seguir o Pérez Júnior faz a inversão chega no Arce ele tem Paulo Nunes para trabalhar do cu para Paulo Nunes bombeou o Paulo Nunes o Arce recupera gira no meio para Oseias quem corta de cabeça é Jeppes esse é Betancourt um monstro o Arce ganhando todas ganha mais uma mas o toque na direita para Paulo Nunes está pedindozinho pelo meio ele prefere o cruzamento olha o toque na cabeça saiu mal do gol do Duda Mel e em cima do Alex que é pequenino Paulo Nunes faz o cruzamento o Duda Mel é um goleiro que embaixo das traves mostrou ser excepcional já no pré-olímpico jogando pela Venezuela mas sempre mostrou essa deficiência de sair do gol além disso ele gosta de adivinhar ele gosta de sair para tentar fechar uma linha de impedimento se a defesa fizer no cruzamento ele sempre está fora do gol se algum jogador do Palmeiras se avivar meter direto no gol pode surpreender aí o Arce lá vem o Palmeiras de novo sempre com o Arce por aqui para Paulo Nunes assistiu quando a dividida olha como o Paraguai chega com saúde e com vontade impressionante a determinação do Arce quando ele chega na bola o técnico Luiz Felipe já pediu para o Arce levantar a bola na primeira trave aí Rogério Viveiros marca dura em cima dele Zinho a chance para Rogério tentou tocar na frente para o Alex pintou o corte o domínio do Pérez então Calvão nessa jogada aérea esse é o ponto forte do Palmeiras o Palmeiras já fez quatro ou cinco cruzamentos quatro cabeçadas uma do Alex do Zinho duas do Zé perigosas eu acho que tem que insistir nessa jogada de fundo e o cruzamento tanto no primeiro pau como no segundo para ajeitar para quem vem de trás bobeou a defesa deixaram no mano a mano ele é perigoso o Bonilla saiu bateu o Marcos salvou o Palmeiras não pode deixar o Bonilla no mano a mano nem com o Junior Baiano nem com o Roque Júnior porque ele é muito esperto e foi excepcional a defesa do goleiro Marcos olha como ele bate de pé trocado ele fez o corte e bateu de pé trocado tá aí o Bonilla e vai vir jogar no futebol brasileiro provavelmente nesse segundo semestre ele tem uma proposta de dois milhões e trezentos mil dólares para ir para a Grécia disse que não quer vir jogar no Brasil já não é menino né aí vem o lançamento para a área aí o corte feito está com 28 para 29 anos Marcos de novo a bola perigosa estranha a torcedora se assusta e ela vai pela linha de fundo 28 anos o Bonilla 28 anos tem o Bonilla já perto de fazer 29 aí o Júnior a marcação do Pérez é muito dura ali em cima do Júnior vamos já nos aproximando dos 30 minutos deste primeiro tempo no jogo de hoje 0 a 0 Palmeiras e Deportivo lá vem o Palmeiras lá vem com o Júnior faz a finta nele Júnior por baixo o Pérez bateu Pérez que jogava na seleção colombiana de volante agora está jogando de lateral direito olha o cruzamento bora para Alex corte feito pelo Jeps Arce abertura para Paulo Nunes aí para cima na marcação encara a marcação do Bedoya tentou girar Paulo Nunes dá duro em cima dele do Bedoya tocou para o Arce mais uma dividida só dão na dividida para o Arce olha o Arce de novo impressionante aí o Rogério Roséias abertura outra vez para o Rogério vale o esforço Rogério é jogo de taça vale a Libertadores tenta a linha de fundo por baixo chega para fazer o corte de Bedoya é outro escanteio favorecendo o time do Palmeiras vamos já já chegando aos 30 minutos deste primeiro tempo a torcida fez muita festa antes tem que gritar e agora tem que empurrar incendiar o time agora aí o Arce vai para a cobrança como o Falcão chamou atenção o goleiro está fora do gol Paulo Nunes tentou girar de bicicleta jogou para cima o Falcão chamou bem a atenção o goleiro fica fora do gol e fica preso pelos jogadores do Palmeiras ele fica sem noção de ir na bola olha só ele está sempre fora do lance na hora da bola cruzada olha lá o Dudamel para repetição está aí o Paulo Nunes que tentou estava sem ângulo tentou de bicicleta a bola subiu demais e foi para fora o Falcão ficou louco porque nenhum dos zagueiros do Palmeiras se ligou nesse posicionamento do Dudamel tenho certeza que ele vai trabalhar no segundo tempo tanto que ele já está pedindo cruzamento no primeiro pau na primeira trave porque o goleiro fica da metade para lá duas vezes o Alex chegou antes dele na bola e o Ars que bate bate muito bem na bola principalmente do lado contrário lá da esquerda pode até tentar quem sabe um tiro direto no gol no escanteio aí tenta prender a bola o time do Deportivo Cali Pérez trabalhou Candelo botou na frente Sapata aí o Candelo de novo para Viveiros outra vez Candelo os dois canhotos são bons são ligeiros são habilidosos esse é Betancur fez boa fita em cima do Rogério abriu espaço bateu para o gol Marcos cai para fazer a defesa aí o trabalho do Ars Paulo Nunes foi no corpo dele o Bedoya e cometeu a falta passamos dos 30 vamos já nos aproximando dos 32 no primeiro tempo o jogo vai ficando dramático ele já era antes de começar pela história pela decisão pela vontade que o Palmeiras tem de conquistar esse título que ele persegue há 35 anos ou até mais que chegou a primeira final em 61 há 38 anos atrás lançamento para a área faz o corte lá atrás o corte foi feito pelo Zapata a tentativa foi do Alex a bola foi para fora primeira vez que o Palmeiras chegou a uma final foi em 1961 há 38 anos atrás contra o Penharol ele perdeu fora de casa de 1 a 0 e empatou 1 a 1 o curioso é que em 68 se o regulamento fosse o de hoje o Palmeiras já teria conquistado o título de 68 porque quanto estudantes de La Plata ele perdeu o primeiro jogo por 2 a 1 e ganhou o segundo jogo em São Paulo por 3 a 1 se o regulamento fosse o de hoje ele teria sido campeão na soma dos resultados como era preciso ganhar um e empatar o outro foram para um terceiro jogo em Montevidéu e lá o Estudantes ganhou de 2 a 0 naquele regulamento o Palmeiras teria conquistado o título de 68 vai conquistar esse agora vai começar agora nesse lance com o Rogério olha o cruzamento passou pelo Ozeias ainda insiste Júnior do outro lado tem a chance Pérez vai em cima dele encara a marcação o Júnior tenta finta o Pérez é bom marcador por isso que ele ficou por ali olha o Zinho lançamento não foi Paulo Nunes Dudamel saiu fez lá uma graça foi para o chão caiu deitou rolou gastou um pouco de tempo ficou com a bola esse foi o lance olha no cruzamento a bola passando ali pelo Ozeias a jogada que veio da direita e o Pérez é o único jogador deste time que foi a Copa da França no jogo anterior o José Hernandes jogou com o Marreiro perguntado hoje por que ele fez a substituição ele disse não o Pérez como é médio volante sabe atacar melhor e eu vim aqui para ganhar vamos ver é brincalhão ele botou ele botou lá o Pérez o Pérez também que o Mauro tinha jogado lá mas com a função de apoio realmente hoje aqui ele está marcando em cima está marcando a subida do Júnior do outro lado aí o Zinho tocou atrás Júnior Baiano na frente do Bonino não é lugar de fazer graça Júnior Baiano toca atrás para o Marcos vamos já com 34 minutos no primeiro tempo 0 a 0 o corte foi mal feito ali pelo Mosqueira a sobra do César Sampaio toca para o Rogério tem o Arce do lado tem Paulo Nunes que tem o Arce na jogada de passagem pode voltar no Rogério Paulo Nunes botou para a área saiu do gol do Damel essa não deu com o Ozeias chegar Ozeias e Mosqueira estão se estranhando ali na área vem o Júnior olha que Júnior para o Júnior Baiano sai jogando bem com o Júnior pelo outro lado saiu o Pérez Júnior tenta a jogada em cima dele tocou para o Zinho saiu da marcação do Sapata saiu da marcação também do Betancur gira gira bem pela direita Arce vai se assentando mais o time do Palmeiras aí o lançamento para o Alex botou na frente tentativa de Paulo Nunes vem Rogério briga pela bola não teve domínio Bedoya bate de qualquer maneira aí o César Sampaio que joga meio no sacrifício e pegaram ali o Sampaio Betancur e vem cartão amarelo para o Betancur o Sampaio disse que ele não está bem está sentindo ainda a coxa mas esse jogo ele não podia ficar fora como capitão do time do Palmeiras e dá uma declaração muito engraçada dizendo que a seleção ele foi convocado ele estava com férias marcadas vai perder as férias eu vou jogar mais o que? mais dois, três anos depois eu tenho mais da metade da minha vida para descansar eu quero jogar no Palmeiras e na seleção é um grande jogador iria fazer falta hoje é um jogador que tem experiência tem boa técnica visão de jogo é o capitão do time quer dizer é importante o César Sampaio dentro dessa partida por isso que ele está jogando aí o Zinho chegou duro em cima dele Viveiros entre aqueles jogadores que são considerados líderes pelo Luiz Felipe o César Sampaio segundo o técnico Palmeiras é o jogador mais importante da equipe e quando ele fala em liderança é curioso que ele fala de um jogador que está sempre no banco de reservas que é o Evair ele diz que é o que chama o que puxa o que grita que aceitou muito bem a reserva que é sempre quem puxa aquela aquela voz forte antes de entrar em campo e aí a falta em cima do Rogério começa a bater sem parar o time do Deportivo Cario o torcedor está apreensivo ele começou fazendo muita festa mas é claro está apreensivo que nós já vamos com 36 minutos e o placar segue 0 a 0 aí a falta do Zapata que é o próximo candidato a cartão amarela ele já fez umas 5 faltas e agora em cima do Paulo Nunes o time do Deportivo Cario está abusando do número de faltas mas é isso que o Palmeiras tem que fazer essa bola jogada no pé do Paulo Nunes no pé do Oséas perto da área se eles conseguirem proteger eles vão receber a falta foi a primeira vez que o Paulo Nunes recebeu uma bola entrada da área que ele pôde preparar e esperou a falta aí o Jeff chegou fez a falta e incendiou de novo a torcida do Palmeiras vamos ver a cobrança 21 faltas cometidas pelo Deportivo Cario em 37 minutos deste primeiro tempo vamos ver quem é que vai para a cobrança ali tem muita gente boa para bater o Alex bate bem o Rogério bate bem e o Arce dali é quase perfeito vamos ver pode ser um grande momento do Palmeiras 37 minutos 37 e 20 o Damel reclama barreira para a variata próxima Arce não toma muita distância nem ele nem Alex jogadores do Palmeiras vão para cima a cobrança saiu do Rogério quando eu esperava do Alex ou do Arce o Rogério entrou no meio para cobrar jogou em cima da barreira aí César Sampaio briga pela bola último toque do sapato ele não consegue dominar bate para frente de qualquer maneira aí é o perigo estão ficando dois contra dois Paulo Nunes vinha voltando toque para trás Duda Mel cheio de graça Lá estou ali no peito você vê o Kleber conversando o Evair ali no banco de reservas o Galeano o Euler todo mundo ansioso ali no banco de reservas do Palmeiras o jogo vai ficar dramático amigo 38 minutos do primeiro tempo e segue 0 a 0 aí o Bonilha foi para cima da marcação o corte foi feito lá vem o Arce a bola correu mais que ele o lateral é do Cali a movimentação ele Bedoya botou na frente para Betancur outra vez Bedoya encosta por lá o Candelo ele faz o toque para o Candelo com o Bedoya isso ele sabe fazer tocar essa bolinha ele sabe fazer aí chegou por lá o Roque Júnior chegou empurrando está aí José Tchete Fernandes o técnico do Deportivo Cali aí o atribal do Aquino Candelo Candelo vai para a cobrança vem bola na área do Palmeiras aí o cruzamento quem é que sobe Marcos vai sair do gol para fazer a defesa o que é a que é a rosa o que é a o que é o que é não o que é o que é o que é A torcida pediu um pênalti, o Alex foi para o chão, o juiz que não ouve nada e mostrou cartão amarelo para o Alex Por tentar induzi-lo à marcação de um pênalti Lá vai o Alex, falta nele, está na hora do Sapata tomar o cartão, Arnaldo, ele já fez 742 faltas Ainda mais esta falta porque foi por detrás, foi por trás, o Alex botou a bola na frente e o juiz não deu o cartão amarelo O primeiro erro do juiz, no lance anterior não houve o pênalti no Alex e o Alex recebeu o cartão por ter se jogado dentro da área Não houve violência na falta do Sapata, é que ele já fez um 100 número de faltas Isso é anti-jogo, é anti-futebol, é parar o jogo com falta, isso não é permitido pela regra Como sempre no Parque Antártica, os prédios aqui em volta do Parque Antártica, todo mundo pendurado na janela, todo mundo olhando, o jogo olhando na Globo Aí o lançamento, a bola vem para a área, a chance de cabeça na trave Raqui Júnior subiu, meteu a cabeça na bola, lá foi na trave Lá vem Rogério, o Palmeiras insiste Haja coração, aí o Arce, para Paulo Nunes, girou Paulo Nunes, Bedóia veio por baixo Brigou pela bola, a valentia do Arce, agora ele atingiu o Bedóia Levou vantagem o time do Deportivo Cario, lançamento na frente Chega Rogério, recupera para o Palmeiras, adianta demais Júnior Baiano, tocou para trás, confusão para o Júnior Arredonda tudo, limpa tudo por lá o Júnior E lá vem puxando o time do Palmeiras à frente Mas olha o Roque Júnior, ponto esquerda Tem o Zinho ali pelo meio A marcação do Pérez em cima do Roque Júnior Toca bem para o Júnior Pediu Paulo Nunes, Alex, tocou de cabeça Não tem que ajeitar para o outro, tem que haver o seu coletivo Que disse o Casagrande, o jogo vai ficando nervoso o Casagrande 41 minutos, a bola não entra, bate na trave Jogadores vão se irritando É, vão se irritando, tem que ter calma, tem que tranquilizar No intervalo tem que voltar mais tranquilo E a finalização é a coisa mais importante O Palmeiras precisa fazer dois gols Olha lá, o prédio que nós nos referimos Já já nós vamos voltar com a imagem Pera aí, não precisa piscar agora não, pera um pouquinho isso Pera aí, já já nós vamos voltar aí Aí vamos lá, todo mundo acompanhando Aí Paulo Nunes, para o Zéias, a bola corre demais Saiu o Dudamel, se atrapalhou o Dudamel Pegou de novo o Dudamel 42, quem vê a torcida do Palmeiras Ligada aqui do lado do Parque Antártica Vamos lá, vamos ver, vamos ver a galera lá Todo mundo acendendo, todo mundo apagando a luz Todo mundo acompanhando na Globo Aí, bonito Olha lá a festa lá, agora todo mundo Isso, esperando surgir o gol do Palmeiras para fazer a festa César Sampaio corta lá atrás Gira Paulo Nunes, é falta em cima dele 42 e 30 no primeiro tempo Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo o Baldo Aquino Aí o Rogério Toca atrás para César Sampaio Daí para o Alex Na frente para Paulo Nunes Chega dura a marcação por trás em cima dele O Juiz não deu a falta Esse é Betancur De bom não tem nada esse time do Deportivo O cara, ele joga a bola quando precisa e bate quando quer Aí César Sampaio Sai da marcação de dois Vai saindo das faltas O Juiz deu a falta vencida ou não? Não, não deu Então tinha que ter dado, né? Claro, porque não houve a vantagem Ele podia apitar atrasado, mas não apitou Aí domina Viveiros Candelo Betancur Júnior Baiano passou da linha da bola Dois em cima dele Ele trabalha mais atrás para o Marcos Bate de qualquer maneira para frente Que o Bonilla já ia em cima dele Aí a chance para o Alex A bola veio por baixo De qualquer maneira o corte do Jeppes O lateral para o Paulo Nunes Filipão mandou ele cobrar para o Arce Ele não é bom, obedeceu Tocou para o Arce Aí o Rogério Encercando o Palmeiras Zinho Emplacava a marcação do time do Deportivo Cali Boa abertura para Júnior Ele e a marcação do Pérez Ninguém encosta com o Júnior por lá Ficou sozinho na parada Vai ter que resolver sozinho Partiu para cima da marcação O Pérez é terrível Ele vai e volta Júnior faz a finta Cruzamento Saiu do gol para fazer a defesa Do Damel Mais uma no cruzamento do Palmeiras O Brasil inteiro curtindo na Globo As emoções de Palmeiras e Deportivo Cali Arce faz o corte por baixo Chega Zinho no lance Botou para Paulo Nunes Fez a finta Botou na frente Lá vai Paulo Nunes Tentou a escalada pela direita Insiste Paulinho Por baixo chega a marcação Em cima dele sempre do Jeppes No terceiro jogador Veio a marcação em cima do Paulo Nunes Esse é o Pérez Vamos para 44 Chegando a 45 Ele não deu sinalização Agora sobe a flaca de dois Mauro Naves informou Júnior Baiano para trás Então nós vamos até 47 Já temos 45 Tem dois minutos aí Casagrande e Falcão Palmeiras para tentar o gol no primeiro tempo Teve chance né E precisava ter feito o gol Seria fundamental o gol no primeiro tempo Para que o Palmeiras precisasse apenas fazer mais um no segundo tempo Agora o Palmeiras está ansioso E é normal O Filipão vai ter que segurar Vai ter que movimentar um pouco mais Acho que o Alex está muito por dentro Tem que abrir um pouco mais Mas seria fundamental um gol no primeiro tempo O Ozeias tentou por lá Forçou em cima da marcação O Juiz marcou a falta Tá aí o Marques Já fez uma defesa Fundamental Naquela jogada do Bonita Casa Grande E por seis meses Ele fez defesa fundamental Eu acho que na minha opinião Foi o mais injustiçado Da convocação do Vanderlei Que me desculpe A minha opinião Eu acho que o Dida passou seis meses Discutindo Cruzeiro, Milan e FIFA E o Marques pegando Então na convocação Eu acho que o Marques poderia ter ido Atrás subiu o Rock Junior E fez o corte Escola de cabeça Junior Baiano O Juiz marca a jogada irregular O Palmeiras tenta sair Aí o Rogério Viveiros em cima dele A sobra do Zinho Viveiros em cima do Zinho Gira o Zinho Quarenta e seis Um minuto a mais Para o Palmeiras tentar alguma coisa No primeiro tempo Paulo Nunes Daí para Arce Toca para o meio Para o Rogério Vem Arce pela direita Enfiada de bola para ele Tem a chance Caprichar-se Paulo Nunes e Oseias Olha o cruzamento Saiu do goleiro Subiu o Oseias Botou para o meio Não chegou no Paulo Nunes Ela ficou com o Pérez E o Casagrande se irrita Aqui do meu lado Ele que foi especialista na função Ele queria que o Oseias Tocasse a bola para o Paulo Nunes E não cabeceasse para o gol Não chegou porque ele não tocou Para o Paulo Nunes Ele cabeceou para o gol Pegou no zagueiro E a bola sobrou Infelizmente para o outro zagueiro Sai jogando Ele foi tão ocioso Aí vem o Palmeiras de novo No finalzinho do primeiro tempo O Alex Tocou para o Júnior Rolou atrás Zinho Faz a finta Pé direito Puxou para o Oseias Tem o Arce Para o Arce Posição legal Linha de fundo Cruzamento Mergulha na bola Jepes Mete a cabeça e segue Escanteio Escanteio para o Palmeiras Aos 47 Deste primeiro tempo A torcida se acende No finalzinho Ela tem que gritar O jogo inteiro É jogo para gritar O jogo inteiro Empurra o time Arce vai para a cobrança Júnior Baiano e Roque Júnior na área Caprichou o Arce O goleiro ficou no meio do caminho Sapata tirou de cabeça Ergueu o braço Baldo Aquino Final do primeiro tempo Zero para o Palmeiras Zero para o Deportivo Calha As emoções ficam reservadas Para o segundo tempo E que emoções Que estão reservadas Para o segundo tempo Muito bem Nós estamos de volta O Parque Antártica O Palestra Itália Vamos ao jogo No segundo tempo 45 minutos E mais algum acréscimo Que claro vai dar O senhor O Baldo Aquino Para a definição do título Da Liberta Jogadores da América Em 1999 O Deportivo é o mesmo Do primeiro tempo Jogadores em campo Mas a comissão técnica Ainda não chegou ao campo Há 38 anos O Palmeiras persegue Esse título Desde que pela primeira vez Chegou a uma final Em 1961 Está muito próximo aí Tentando fazer dois gols Nesse segundo tempo Aí Oseias Partiu para cima Na marcação Pérez em cima dele Fez lá uma graça O Oseias Prendeu a jogada Trabalhou para César Sampaio Botou para o meio Tentativa de Alex O corte é feito Sampaio dá duro Bate na bola Pérez fica com a sobra Bota para correr na frente Saiu o Roque Júnior Foi na bola Foi certo Fez o corte Aí o Júnior Roque Júnior vai junto com ele Isso tem que alguém junto com ele Partiu Júnior na velocidade Tocou para Roque Júnior Houve falta em cima do Júnior Fora do lance de bola O juiz não deu Aí o Roque Júnior Tenta o lançamento para ele É muito fechado Direto para o goleiro A bola passa pelo Dudamel É apenas tiro de meta Para o Deportivo Cali Córdoba caído aí No campo de ataque Foi a trombada que ele teve Com o Roque Júnior Quando o Palmeiras começou A jogada atrás E uma falta sem bola O juiz estava junto do lance Ali a falta em cima Em cima do Júnior O juiz não deu a nota Ele preferiu dar a lei da vantagem Achando que o Palmeiras pela esquerda Poderia levar a vantagem O que não houve? Quanto ao jogador Com o nomeando machucado Foi naquele choque E esse choque aí que você está vendo Ele chocou e levou a pior E está valorizando para ganhar a pena Não houve falta não, né? Não Os dois batendo de frente Caminhando sem freio Na grada casual Acidente de trabalho Você vê lá o Dudamel se estranhando com o Paulo Nunes Uma outra bola em campo O Paulo Nunes foi tirar O Dudamel deu um chega para lá No Paulo Nunes Aí a torcida do Palmeiras tem que gritar muito Nesse segundo tempo Bate do Dudamel para frente Subiu de cabeça o Bonilla Levou vantagem Apertou o Rogério no lance Em cima do Betancur Mas a pausa Betancur na frente para o Bonilla Se jogou na área Nitidamente ele se jogou Seria um lance para a cartão amarela Primeiro porque ele simulou o pênalti Depois porque reclamou assintosamente do árbitro Ele se joga Ele provoca Ele cai E depois desrespeitou o árbitro O árbitro poupou E não aplicou o cartão amarela Errando Aí o Zinho Na frente para Alex Tenta a jogada com o Zé Vai para cima na marcação No meio do caminho Mosqueira fez o corte de cabeça Esse é o Pérez Faz o trabalho aqui pela direita Chega na marcação E esse badeirozinho faz um toque E o lateral é do Cali Aí o Pérez que esteve na Copa do Mundo Com a seleção colombiana Trabalho com o Candelo Que é bom jogador Chega o Córdoba Bota para Candelo Tem espaço para jogar Na frente para a Bonilla Aí ele é perigoso Assim ele é perigoso Botou na frente Para Betancourt Ninguém na marcação Chegou, bateu Jogou direto lá para fora Na rede pelo lado de fora Só tiro de meta para o Marcos Aí a repetição do lance Ele não quis o cruzamento O Marcos estava em cima O Marcos estava em cima da trave O que ele pretendia ali E o Palmeiras sai pelo meio O Júnior sempre com muita vontade Tentando imprimir velocidade ao lance Mas vai ficando isolado aqui pela esquerda de novo Saiu da marcação do primeiro Encarou a marcação do Pérez Esse é que é difícil Grande marcador o Pérez Ainda o Júnior Temzinho por ali Prende a bola o Júnior Vai para o chão É falta nele Chegou o jogador que mais fez falta no jogo até agora O Sapata, número 21 Chegou cometendo a falta Outra vez favorecendo o time do Palmeiras Aí preocupado o goleiro Dudamel Venezuelano Dudamel Que é goleiro do Deportivo Cali Alex vai para a cobrança O Palmeiras inteiro Fecha a bola Vem por baixo A jogada aérea é o forte O Alex bateu mal na bola Jogou por baixo Favoreceu o corte apenas lateral para o Palmeiras Três minutos Vamos para quatro minutos Cada minuto é importante nessa decisão Aí o Júnior Passamos aí dos quatro Vamos para quatro minutos e trinta Vai valorizar toda a posse de bola O time do Deportivo Cali Vai demorar uma semana para cobrar uma falta Aí sem pressa Dudamel bate para frente Rock Júnior não sobe Deixou o Bonilla dominar Aí a sobra do Córdoba Vai para cima do Rock Júnior Faz bem o corte Zinho fica com o domínio Como disse o Zinho Vamos jogar a nossa vida nesse segundo tempo A enfiada de bola para o Alex é boa José Asparto são três em cima dele Vai para o chão Alex o juiz marca a falta Reclamam os colombianos O Alex partiu no meio de três Fecharam o caminhão E do Alex ele foi para o chão O juiz deu a falta Isso aos cinco minutos O Zinho vai para a cobrança 26 faltas cometidas contra nove Ele tentou a rolada de bola para o Alex Bateu forte Fica nítido Fica claro Falcão O que é o nervosismo no time do Palmeiras Pois é essa era a preocupação Por isso que seria importante O Palmeiras fazer um gol no primeiro tempo Para ter tranquilidade Pelo menos ir para os pênaltis Depois tentar com calma Acho que o Palmeiras não veio com a mesma força No primeiro tempo Está aí tranquilo Mas aí tem que entrar Se a Sampaio Aí tem que entrar A experiência de Paulo Nunes Aí tem que entrar O jogador está no campo Felipão Não adianta ficar gritando aqui Tem que ser Estão lá dentro Para acalmar Para jogar Procurar o melhor espaço Sempre com calma E com velocidade E talvez aí tenha que entrar O Evair no jogo Porque ele domina Ele prende a bola Ele toca para os companheiros É um jogador Que tem mais alternativas Para o gol Ele é inteligente Ele domina a bola Ele bate bem Falta Ele tem experiência Agora o Palmeiras Está encontrando Toda essa dificuldade E nervosismo Porque o Deportivo Marca muito bem E faz uma grande partida Então nós não podemos esquecer Do adversário A dificuldade do Palmeiras Hoje É o adversário Está muito bem Não está sendo o River Não está com medo Que o River teve Aqui do Palmeiras Por isso que ficou dado Aí o Alex Sai da marcação de dois Bota na frente Em cara Arriscou Bateu para o espetáculo Mesmo assim A sobra do Zinho Tentou a abertura Com o Júnior É hora de pisar nela Tentar cortar para dentro Para jogar para a área Chega querendo bater De qualquer maneira Desequilibrado Repare Como o Zinho domina Como o Júnior vai passando A jogada perfeita Aí na hora dele Dar o corte em cima do Pérez Ele arrisca bater para o gol Bate longe Olha o Evair no aquecimento Aí É desde o primeiro minuto Praticamente De segundo tempo Todos os jogadores Reservas estão no aquecimento Fica livre Outra vez o Betancur Botou para o Bonilla O Rock Júnior vai em cima dele Deu duro por baixo O Rock Júnior Diz que não cometeu a falta Mas o juiz marcou E ele fez a falta Houve a falta Por baixo Por cima O juiz em cima Marcou Não adianta reclamar Porque foi bem marcada Cada minuto que passa Aumenta o drama do Palmeiras E da torcida do Palmeiras No Parque Antártica E do torcedor do Palmeiras Em São Paulo E em todo o Brasil Aí vem falta perigosa Contra o Palmeiras Estamos chegando Aos oito minutos Do segundo tempo Bonilla ajeitou Para a cobrança Partiu no pé direito Bateu por baixo A bola passou por todo mundo É só tiro de meta Para o Palmeiras E o Marcos não gostou Porque a barreira abriu Aoséas pulou A barreira abriu E quase complica A vida do Marcos Aí Júnior Baiano Aí tem que bater Para frente Bate de qualquer maneira Paulo Nunes pequenino Mesmo assim Leva vantagem de cabeça Mas para ninguém O Palmeiras tem que sair Com essa bola tocada Aí você vê o Bedoya Arce na marcação Em cima dele Melhor para o Bedoya Aí vem o Deportivo O César Sampaio Chega cometendo A falta do garotão Que graça Botou a orelha do porco Botou o nariz do porco Tudo verde Vem a caráter Para torcer Para o Palmeiras Oito minutos e trinta Cada minuto é importante E o Deportivo Começa a soltar Um pouquinho mais No ataque Começa a querer gostar Do jogo Aí o Betancur Recebe do Candelo O lançamento Para a área Tentativa de bola Girada para o Bonilla Chega Zinho Aí para César Sampaio Preso na marcação Ele bate para frente De qualquer maneira Repõe Viveiros Júnior Baiano Chega bem por cima A tentativa Agora foi do cordo Uma bola desviou Foi para fora O juiz que não ouve desvio Que é apenas tiro de meta Para o Palmeiras E agora sim Filipão Chama a Evair Camisa 17 Do Palmeiras Experiente jogador Dos líderes do time Já já em campo É Bahia Pode ser o homem do jogo Bobeou a saída Olha o Bonilla Botou na frente Júnior Baiano Foi lá e puxou Na jogada por baixo Veio o cartão amarelo Para o Júnior Baiano Porque o Bonilla É muito ligeiro Ele partiu Para cima do Júnior Baiano Fez o corte E deixou o Júnior Baiano Para trás Muito ligeiro E um excelente jogador Jogador de habilidade Sai com a bola Sai com os olados Deu o drible No pé de apoio Do Júnior Baiano E o Júnior Baiano Foi bem Tinha que fazer o que ele fez Ele está entrando Agora o erro Começou com o Roque Júnior Não é o Roque Júnior Que tem que sair Para receber essa bola E deixar o Júnior Baiano Com o atacante Que é muito mais rápido que ele Não é o Roque Júnior Que tem que sair Tem que sair É o Arce O Roque tem que marcar O número 9 Bonilla E o Júnior ficar na sobra Deixa os outros atacarem Não é o Roque Júnior Que tem que sair Estou estranhando Eu não vi o cartão Para o Júnior Baiano E o lance foi para cartão Mas deu cartão sim É ele mostrou o cartão sim Arce vai sair Para a entrada de Bahia Candelo Para a cobrança Perna esquerda Jogo longe do gol do Marcos Vai arriscar tudo Com o Filipão Retirando o Arce Para colocar o Evair em campo Pode ser o homem do jogo O Evair Pela experiência que tem Mas principalmente Casagrande Falcão Pela capacidade que ele tem De dominar essa bola de costas Para o gol De servir De ponto de referência Para os atacantes Sem dúvida Mas o Arce É um jogador importante também Eu não sei se era o Arce Que deveria sair Para a entrada do Evair Olha o lançamento Para o Oseias Agora ia passando O zagueiro cortou Quase deixou para o Oseias Complementa a Mosqueira Palmeiras tenta Mosqueira recebe Oseias vai para a briga Quem vem buscar ali Pelo meio é Candelo Vai tocando Como gosta o time O Deportivo Carne Chegou bem César Sampaio Tomou a bola Tentorinha de fundo Lá vem Sampaio Tocou para trás Para Alex Quem sabe agora Se girar para o outro lado Capricha Paulo Nunes Do Damel Faz a defesa Sobrou para o Paulo Nunes Ele bateu de primeira Do Damel Fez a defesa Tem pressa o Palmeiras Arce na cobrança Encosta Rogério Talvez fosse o caso Do Rogério sair Ele é uma opção tática mesmo Porque Arce Está correndo bem No segundo até o México Para o Palmeiras Não há problema Não com o lateral do Palmeiras E o Arce foi importante Nas 20 bolas levantadas na área O Arce cruzou 11 Ali para a área E estava disputando Disputou um bom primeiro tempo Dividiu Você mesmo destacou A garra do Arce Eu não tiraria o Arce não Eu faria uma alteração simples Joséias pelo Evair Parece que não entendeu muito o Arce Vai saindo pelo outro lado Ele é muito querido Pela torcida Aplaudida E a defesa do Dudamel No chute de Paulo Nunes Passamos de 11 minutos Entre Evair Mais uma esperança Para o torcedor do Palmeiras Em todo o Brasil Para o futebol brasileiro O Palmeiras representa o Brasil Nesta final de Libertadores Nesses anos 90 Foram tantas as conquistas Foram várias conquistas 92 e 93 Com o São Paulo 95 com o Grêmio Lá vem Palmeiras Botou na frente Chegou por baixo O zagueiro O escanteio O São Paulo em 92 e 93 O Grêmio em 95 O Cruzeiro em 97 O Vasco em 98 Agora o Palmeiras em 99 Acorda finalmente A torcida no Parque Antártica É que o torcedor está angustiado Está nervoso Está agoniado Porque o gol não sai E o Baldo Aquino Quer que o Arce Também saia logo de campo Parou o jogo para isso Daqui a pouco Vai mudar o Deportivo Vai sair o Candelo Aí o Evair na área Mais um bom de cabeça Lá vem cruzamento Lá vem bola para a área Veio por baixo A chance ainda do Palmeiras Para novo cruzamento Outra vez Agora no capricho Cruzou a área Paulo Nunes do outro lado Jogou para o meio Subiu de cabeça Candelo Fez o corte Insiste Paulo Nunes Briga o Palmeiras A chance O Zéas bate Não pega daqui Bate dali Insiste o Zéas César Sampaio Faz a proteção A sobra atrás É do Zinho Se fechar atrás Todo Deportivo Cari Lançamento O Zéas De qualquer maneira Cortou pelo outro lado O Bedóia Insiste o Palmeiras A pressão do Palmeiras Aí vai no primeiro lance De bola limpa Dois em cima dele Trabalha Prazinho Mandou para a área A sobra do Palmeiras Pelo outro lado O Júnior Baiano Bateu cruzado Do Danel Rogério fica aqui atrás No meio dos zagueiros Agora depois da saída Do Arce Aí o Júnior Bota pra frente Pra Evair Aquilo que ele tem de bom Joga de costas Domina a bola Faz a bola chegar No pé do companheiro César Sampaio Pelo meio Rogério abriu Lá pela direita No lugar do Arce A bola passa primeiro Pro Júnior Baiano Ele faz a inversão Aqui na esquerda Pra Júnior Vai pra cima da defesa Evair pediu Tocou pro Evair De calcanhar pro Júnior Olha o que eu falei Chegou Júnior No cruzamento Do Danel Faz a defesa E agora não vai levantar Ali E fechou o tempo ali O Arbe tá perto A Júnior do lance Você viu o toque De calcanhar Do Evair Olha só o toque De calcanhar Do Evair pro Júnior Aí o cruzamento Do Danel Fez a defesa Depois o Ozeias Pisou ali Quando o Danel Não vai levantar Tão cedo 14 minutos Falcão Botou o Evair Já mudou alguma coisa É hora de esperar Mais 5 Deve botar o Euler Botar o Jackson Sei lá Comentarista É você Falcão Pois é Gabão O Evair É um jogador habilidoso Que joga no espaço curto Agora o Deportino Cali Com essa entrada Aí no número 3 Deve reforçar Ainda mais Então vai ter menos espaço Não sei se seria o caso do Euler Pode até ser Um jogador de velocidade Lá pela direita Já que na esquerda O Flamengo está bem Com a saída Da chegada do Júnior Eu acredito Que o Evair Doente que tiver Uma bola dentro da área Com a tranquilidade Que ele tem Ou por cima do pé Ele vai guardar É que ele está jogando fora Tem que chegar um pouco mais No Osné Porque ali É que ele sabe tudo A mudança no Deportivo É a saída do 17 Candelo Para a entrada Do número 3 Hurtado Que originalmente Também é jogador De meio campo Jogador de 24 Portanto Hurtado Número 3 No lugar do Candelo O Hurtado Vai fechar mais Ali atrás O técnico do Deportivo Cari E o Dudamel Está lá Se deixar Ele fica um mês Ali Tem algum limite Para o goleiro Ser atendido Não O que não pode É o Zé Depois que a bola Está dominada Não Pouco O braço do goleiro Para provocar toda essa acerta E a conclusão Isso fica o tempo todo Para a entrada Tirou ali a luva da mão esquerda Agora vai recolocando Outra falta do Zapata Mais uma E finalmente Ele vai dar o cartão amarelo Lá vem o Zapata A bola Só não consegui ver quem foi Mas que alguém Meteu a mão na bola Ali meteu Vamos ver na repetição do lance O Paulo Nunes toca de cabeça Número 23 Jeps Olha lá Olha lá Com a mão ali Na hora que o Júnior Só para tentar a cabeçada Com a mão esquerda O Jeps chega em cima Do Júnior Baiano Os jogadores do Deportivo Cari pressionam Arnaldo Alguma dúvida? Não Nenhuma dúvida Ele deu uma cortada Com a mão esquerda Típico lance de vôleibol E não com a cabeça Pênalti bem marcado E lance para cartão amarelo Que ele não deu Porque ele não sabe Nem quem colocou a mão na bola Devido a confusão 17 e 30 No segundo tempo O Palmeiras tem direito a um pênalti Olha lá Agora por essa imagem Um minuto também Por essa imagem Ficou claro Agora mesmo não há dúvida O Júnior Baiano Ia chegar com a cabeça Ele mete a mão esquerda Na bola e faz o pênalti Olha lá Chega para dar um soco Como fosse um goleiro Para dar um soco na bola Em cima Marcou o senhor o baldo Aqui Mas os jogadores do Palmeiras Gritaram para ele marcar também Foi uma grandeza O Evair já está Com a bola na mão ali Provem do Filipão É ele que vai cobrar o pênalti Vamos ver 18 minutos Vamos ver de novo Foi esse 23 É o Jeppes Foi o Jeppes Número 23 Que deu o soco na bola O juiz não sabe quem foi Mas o mais importante Ele deu o pênalti É que todo mundo correu Para cima do juiz E só o Jeppes Ficou caído no chão Provavelmente Lamentando a bobagem Que fez ele Olha o Roque Júnior ali Se ajoelhou Pensamento positivo Momento de expectativa De muita tensão De muita emoção A experiência do Evair O Dudamel vai lá Cumprimenta Cumprimenta ele não Evair Mete a bola para dentro Aí Evair pronto para a cobrança Ele contra o Dudamel Momento de expectativa Olha nós já tivemos Dois minutos de paralisação Do atendimento a Dudamel Mais dois agora Para esse pênalti Vamos ver o acréscimo Que ele vai dar Evair pronto para a cobrança Ele contra o Dudamel O juiz tira a toalha Que está pendurada ali na rede Joga ali para dentro O gol Todo mundo fora da área E fora da meia lua Vai partir o Evair Pé direito Ele contra o Dudamel Partiu o Evair Bateu o Evair Gol É do Palmeiras Evair Evair Aos 19 Neste segundo tempo Eu dizia que ele podia ser o nome do jogo Entrou e já fez o primeiro Evair de pênalti Um para o Palmeiras Zero para o Deportivo Cary Por todos os anos Para você curtir Capricha Evair Goleiro de um lado Bola do outro Sai para o abraço Evair Um para zero Palmeiras em cima do Deportivo Cary Na soma dos resultados Está tudo igual Um para cada lado Agora que o Palmeiras Tem que partir para cima E ir para cima deles Aí Betancur Viveiros Toca para frente Chega o Zinho Juiz Marca a falta em cima do Bonila Mais uma falta em cima Do ligeiro Bonila É a vez do Palmeiras É a vez do Palmeiras Catimbar 1 a 0 Palmeiras O gol de ele vai ir de pênalti Aos 19 Agora já passamos dos 20 E Arnaldo É bom apontar isso Foram 2 minutos de atendimento Para o Dudamel Mais 2 minutos Para a cobrança do Pedro Quero ver o que vai fazer O seu mal daquilo depois 29 faltas cometidas Pelo Deportivo Cary 14 pelo Palmeiras Pérez fica ali Para a cobrança A barreira só de 3 Avança a barreira Lançamento para a área Subiu de cabeça Por lá Júnior Baiano Para atirar Forçou em cima dele O zagueiro Jeppes O Arthur está marcando O escanteio Porque o Júnior Baiano Foi realmente quem tocou Com a cabeça na bola Dramático O jogo Dramática Final Como tem que ser Uma final de Libertadores Da América Por enquanto Está tudo igual O Deportivo Venceu o primeiro jogo 1 a 0 O Palmeiras vai vencendo Por 1 a 0 Vem bola na área Do Palmeiras Em cruzamento O Marcos ficaria atento Preocupado Olha o lançamento Quem é que sobe 3 do Palmeiras No lance Zinho tenta Bola passa Batida Marcos vai nela Deixa ela passar Está em grande fase Viu que ela estava passando Fora da linha do gol Deixou ela passar Ele ia para o bote Na bola Tirou a mão E deixou ela passar Olha só Olha como ele estava Bem posicionado no lance Vai o Marcos Para a cobrança Filipão grita alucinadamente Na lateral de campo Roséas vai subir A bola vai passando Fez lá a sua graça Hurtado que acabou de entrar Ivair vem brigar pela bola Vai ser o nome do jogo Olha o Zinho Tocou mais atrás Para o Júnior Girou o Júnior Faz a abertura Para o Rogério Pelo outro lado Tem César Sampaio Mais atrás Daí para Paulo Nunes Recebe Paulo Nunes Botou o Rogério Para correr Vai no lance com o Viveiros Em cima dele Faz a finta Rogério A bola correu demais O Bandeira diz que houve O toque de Viveiros É escanteio para o Palmeiras Bota a pressão O Palmeiras Para cima do Deportivo Cali Agora é hora de ter calma Para esperar Até que Júnior Baiano Rock Júnior e César Sampaio Cheguem na área Para que eles possam tentar Aproveitamento do lance Olha o cruzamento Bola para a área Por baixo vem o corte De qualquer maneira Aí atrás o Júnior domina Sai tocando E sai tocando Certo com o Zinho Todo o time do Palmeiras Fica esperando o cruzamento O lançamento é para César Sampaio Ele toca de cabeça Júnior Baiano está por lá Não pode ficar assim São três contra dois agora Aí complica Não pode sair todo mundo Para o ataque Aí o Bonilla Por baixozinho Fez a falta E vai tomar cartão amarelozinho Falcão tem que tomar cuidado Com a empolgação De sair todo mundo Para o ataque Ficaram dois Para marcar três E além disso Isso que você falou O Palmeiras saiu demais Tem que ter calma Tem que ter tranquilidade O jogo está em empate Está um a um Então o Palmeiras tem que ter calma Não pode sair E tem que ter uma preocupação Com o Juiz Porque já deu pena Não precisa fazer falta Na frente da área Porque eles são perigosos Aí o lançamento O Bonilla ajeitou no peito Olha como ele é perigoso O Júnior dá o bote por baixo Sobra do Betancur Júnior corta de novo Lá vem o Zinho Briga Bonilla pela bola Insiste Júnior Vem Roque Júnior O Juiz paralisa E marca a falta de novo O Luiz Felipe se desespera Para a marcação Do Ubaldo Aquino Ele você viu Como o Roque Júnior Pegou realmente o pé O Bonilla também é malandro Ele cai e se enrola Ele vai e se enrola No aniversário e cai Mas houve a falta O Juiz em cima marcou Pérez é quem vai Para a cobrança 23 Vamos já chegando A 24 minutos Nos aproximando Dos 24 minutos No segundo tempo Pérez vai para a cobrança Sai que é sua Marcos tira de lá Tenta esquecer O Deportivo Cale Se fecha agora Ali atrás O Palmeiras Olha a enfiada de bola Quem é que chegou E aí é pênalti Júnior Baiano Foi lá e fez o pênalti Quando ele saiu Para o lance Com as pernas abertas Por baixo O colombiano tocou E ficou esperando O Júnior Baiano Olha só E ele foi em cima Do Medói Quer perder o ângulo Completamente Com a bola Que já tinha esticado Para frente Nenhuma dúvida Pênalti claro Um zagueiro Que deita na área É pênalti sempre Olha lá como chega O Júnior Baiano Agora é você Marcos A galera grita Marcos Marcos Jogadores do Palmeiras Levam as mãos à cabeça Zapata vai ajeitando Para a cobrança 24 minutos Parte o Zapata Para a cobrança É gol Do Deportivo Cale Aos 24 minutos E 30 segundos Desse segundo tempo O Deportivo Cale Chega ao empate Os jogadores Correm todos Para o lateral do campo O Palmeiras Quer fazer a saída de bola E agora o Palmeiras Que já tinha chegado A igualdade O Marcos Quis adivinhar O canto Caiu por um lado A bola Foi para o outro Agora o Palmeiras Tem aí 20 minutos Para fazer dois gols Para ser campeão Ou um gol Para levar a decisão Para os pênaltis Também em cobrança De pênaltis Zapata Empata o jogo Aos 24 minutos Do segundo tempo Agora já temos 25 A torcida do Palmeiras Empurra o time de novo Isso Acreditando até o final Aí Evair Gira pelo meio Tocou para o Zinho Júnior vai passar Ele volta com o Evair Faz abertura Pela direita Para Rogério Tanto cruzamento A bola bate Vai pela linha de fundo É escanteio de novo Para o Palmeiras Começa tudo Outra vez O Palmeiras Na soma dos resultados Está 2 a 1 Para o Deportivo Cali 1 a 1 No jogo aqui Eles levam um gol De vantagem Conseguido em Cali Na Colômbia Paulo Nunes Vai para a cobrança Jogou para a área Dudamel subiu Escorou Alex meteu de cabeça Dudamel Faz a defesa Ela vai para a linha de fundo Haja coração Meu amigo 25 e 55 Vamos para 26 minutos Aí a defesa Outra vez Dudamel Paulo Nunes Outra vez na cobrança Ivaí na área Roque Júnior Júnior Baiano Toque de cabeça Chance Virou para o gol A tentativa de Ivaí E os jogadores do Deportivo Cali Vão todos para cima do juiz Pedindo uma falta Ali não entendiam o que eles pediram Olha o giro do Ivaí Por onde essa bola passou Olha a jogada do Ivaí Eles reclamaram a falta do Ivaí Com a mão ali em cima do jogador Quando a bola estava no alto Ivaí deslocou Antes de dar essa meia bicicleta E o juiz não marcou a falta A vez na repetição Ele empurra o zagueiro No momento Antes da jogada Aí o Palmeiras se vira Ali pelo meio Com o gol que marcou Zapata passou a ser também Um dos artilheiros desta Libertadores Um dos seis artilheiros O Bonilla está aí Também tem seis gols Fernando Baiano Gauchinho O Moran E Rubens Souza São seis artilheiros Nesse ano Por enquanto Aí o Palmeiras Aí o Palmeiras se fecha ali atrás Não tem pressa O Deportivo Cali Ele nem esperava chegar nesse gol de empate Depois que tomou um a zero Estava sofrendo pressão no Palmeiras Aí Junior Baiano Chega para fazer o corte por baixo Botou na frente Para Alex Demora muito Chega a marcação em cima dele do Viveiros Aí para César Sampaio O Felipão Galvão já chamou o Euler Que está ao lado dele E nesse momento O Felipão conversa com o auxiliar O Zinho fazia o toque O Juiz já tinha paralisado e marcado a falta O Felipão está conversando ali no rádio Com o auxiliar Que está mais aqui em cima Olhando O panorama do jogo Lá vai o Junior Sozinho outra vez pela esquerda Ninguém encosta para ajudar Dois em cima dele Sai do primeiro Sai do segundo Recebe a falta A entrada ali Hurtado E vem cartão amarelo Ele olha para ver se já não tem Palmeiras faz a cobrança Não está valendo nada Paralisa ali o baldo Aquino E tem aí o Palmeiras A cobrança dramática A situação do Palmeiras Vamos chegando aos 28 minutos Amarelo para o ultado Amarelo para o ultado Por essa entrada Que você acabou de ver aí Em cima do Júnior Um para o Palmeiras Um para o Deportivo Cali O primeiro jogo foi 1x0 Para o Deportivo Cali Todo o Palmeiras vai lá na área A exceção de Rogério Zinho Ficou no balanço defensivo São seis jogadores do Palmeiras Esperando Alex para a cobrança E o Júnior fica ali Do lado Lá vem bola na área Caprichou Alex Jogou para a área Não bate Rebate A bola vai saindo Pela linha de fundo Chega por lá o Pérez Paulo Nunes em cima dele Aí o Pérez faz o toque De calcanhar Bola batida para frente Alex sempre o pé Para o Palmeiras Tem César Sampaio Do lado Tocou para o César Sampaio Fez a proteção com o corpo A enfiada de bola Para Paulo Nunes A bola corre demais Paulo Nunes evita a saída Tenta bater direto Para o gol O Dudamel faz a defesa É o Alex Camisa 10 Que vai sair para a entrada De Euler Camisa 24 Vai entrar Euler No time do Palmeiras Vai saindo Alex Sai Alex para a entrada De Euler No Deportivo Mosqueira sendo atendido Fora de campo Euler entra com a número 24 Isso aos 29 minutos Nesse segundo tempo Primeira tentativa Com o Euler O juiz já está paralisando Está sendo atendido Dentro de campo Ali o jogador Mosqueira O zagueiro Vai tumultuar Tudo que tem direito O time do Deportivo O Dudamel Dá o chute na bola Você não viu O Mosqueira está dentro de campo Agora que esse juiz Tem que ter pulso Arnaldo Os Gandulas também Estão precipitando Estão nervosos Então tem momentos Que os Gandulas jogam Duas, três bolas no campo Tem que ter calma também Os Gandulas Falta em cima do Euler Euler cai aqui na esquerda Evair fica lá no meio Com o Zé Com o Paulo Nunes Aí o César Sampaio Palmeiras trabalha na esquerda Com o Júnior Vai para cima Da marcação do Pérez Marcador implacável Ele saiu bem no Pérez Fez o toque A jogada para a Euler A sobra Tem a chance Capricha Júnior Pérez esquerda Bateu cruzado Gol É do Palmeiras Os Zéias O bom baiano O Zéias Meteu pé na bola O cruzamento de Júnior Sem chance Para o Dudamel O Zéias Botou lá dentro Saiu pro abraço Puxou lá Mostrou a camisão O bom baiano Que é Os 450 anos Da fundação De Salvador Dona Bahia, que todos os santos estejam com o Palmeiras agora, dois para o Palmeiras, um para o Deportivo Cali, Ozeias faz o segundo do Palmeiras, aí vem Zinho, trabalho na esquerda, com o Júnior, lá vem o Palmeiras, Euliano está pedindo, o Júnior tenta desequilibrar o jogo aqui pela esquerda, é lateral para o Palmeiras no ataque, aí o Ozeias, cumprimenta o Paulo Nunes, que cumprimenta o Ozeias, incendeia de vez a torcida no Parque Antártica, aí o Júnior tenta o cruzamento, a chance de Euler evitou a saída, tentou evitar a saída, não deu apenas tiro de meta. 2 para o Palmeiras, 1 para o Deportivo Cali, 32 minutos, marca o Palmeiras por ali, chega na marcação, aí o Júnior, dá de bico nela Júnior, deixou para o Pérez, vai em cima, isso, o Júnior vai em cima dela, Paulo Nunes abre pelo outro lado, ele faz a finta, tocou para o Zinho, tem o Euler aberto aqui pela esquerda, o Euler vai partir para cima na marcação, ele tem velocidade, já botou para correr, Ozeias e Paulo Nunes na área, também o Ivaí, lá vem o Euler, faz o cruzamento, capricha Paulo Nunes, bateu cruzado, pegou na zaga, a chance do Euler tentou bater na rede, pelo lado de fora. Então, bom, o time do Deportivo de Cali marcou bem até agora, agora eu estou sentindo que eles estão cansados, o Palmeiras está acelerando, está tocando bem a bola, aí entra aquele esforço final de você querer ganhar o campeonato e entra a preparação física da equipe também, quer dizer, o Paulo Paixão está carregando esse time do Palmeiras há um bom tempo, poucos problemas musculares e agora está acelerando no final, que deveria estar cansado também, e quem está ficando cansado vai ser o Deportivo. 15 chutes a Google, Palmeiras 11, deu o Deportivo 2 para o Palmeiras, 1 para o Deportivo Ivaí e Ozeias, como o Deportivo vai ser o primeiro 1x0, na soma dos resultados está tudo igual 2x2, se terminar assim a decisão é nos pênaltis, mas dá para o Palmeiras chegar no terceiro, 33 minutos, tem que segurar essa bola aí no meio, Júnior, isso sem brincadeira, faz o toque para Rogério, Paulo Nunes abre pela direita, a jogada é com ele, Paulo Nunes faz a passagem para Rogério, se esforça Rogério, botou para correr, chega em cima dele a marcação do Viveiros, dá dura o Rogério, bandeira de lá, o Nestor Gonzales, está marcando a falta do Rogério em cima do Viveiros. 33 minutos, 33 e 45 agora, 2 para o Palmeiras, 1 para o Deportivo Cali, haja coração torcedor do Palmeiras em São Paulo e em todo o Brasil. é a decisão da Libertadores da América, e o dirigível da Globo termina a imagem lá de cima para você, mostrando para você, bonito o Parque Antártico aqui embaixo, olha a imagem bonita, o palestre do Itália lotado, 2 para o Palmeiras, 1 para o Deportivo Cali. Aí atrás o goleiro Marcos, sai jogando por ali mesmo, Júnior Baiano, tem a bola dominada, ameaça o lançamento largo, na tentativa do Ozeias, sobe Ozeias, não acha a bola, chega o Helder, tenta o domínio, vem por trás, mas já era marcada a falta, e cartão vermelho, ele agrediu o jogador, vejam na repetição, que ele entra agredindo de cotovelo, de soco, de pontapé, chutou, e o juiz em cima, e considerou como agressão, expulsou corretamente. O Mosqueira chegou por trás, vamos ver o lance, é o Mosqueira ali, número 25, por baixo, olha só como ele chuta o Ozeias ali por baixo, ele vem por cima e por baixo ele chuta, está expulso o Mosqueira, número 25, ele fica lá peitando o baldo Aquino, está lá por baixo o chute ali, como diz o Arnaldo, ele está longe, deixa o corpo longe, por baixo o chuta o Ozeias, não tinha cartão amarelo, o juiz foi lá e mostrou vermelho de uma vez. E no gol do Ozeias, o Mosqueira que dava condição, os dois lances, para a esquerda, e o aumento do centro para o Ozeias, expulso corretamente. Olha aí o Filipão, vamos, vamos Rogério, vamos Rogério. 35 minutos, temos 10 e mais um acréscimo do baldo Aquino. Nessa altura um mínimo de 5 minutos ele tem que dar, não. O que você está olhando para mim? O relógio dele é que manda. Eu estou esperando você falar. Vamos ver, vai depender do resultado do jogo, por quê? Ah, sim, claro. Porque se o Palmeiras estiver ganhando, folgado, pode ganhar até, eu acho que dar desconto, você está beneficiando o infrator, o time que fez ser o jogo todo. Estou falando na manutenção desse placar, porque foram 2 minutos para atender o Dudamel, 2 minutos para deixar cobrar o pênalti agora, essa expulsão, as substituições. E agora uma substituição no Deportivo, vai entrar o número 5, Valência, saindo o número 11, Córdoba. Sai Córdoba para a entrada de Valência. Valência número 5 no lugar de Córdoba. 36 minutos, está pegando fogo o jogo aqui. 2 para o Palmeiras, 1 para o Deportivo Cali. Que faz outra substituição, entra o número 6, o Gaviria, para a saída de Pérez, número 14. Aí o Zinho fica reclamando da proximidade da bola, do Bonilla que está ali atrás. Olha o lançamento para a área, César Sampaio, segue, joga para o meio, subiu e vai, tenta o toque, a bola vai passando, tem a chance o Palmeiras, de qualquer maneira, já girou lá atrás o Valência para fazer o corte. Tem que tomar cuidado com o contra-ataque. Olha o lançamento para o Bonilla, chega Júnior, isso, é se antecipando a ele que se tira a bola. Chega Júnior para fazer o corte, por favor, a outra alteração, Mauro Naves, além da entrada do Valência. Acabou não acontecendo ainda, o jogador está aqui do lado de fora, o Pérez está em campo. Vai entrar daqui a pouco o Gaviria. Gaviria número 6, ok. Vamos esperar. Vamos esperar. Aí o Palmeiras tem a cobrança. O paque Júnior estava lá de lateral direito fazendo a cobrança. Zinho, no meio para o Júnior, ninguém mais guarda a posição. Euler, o filho do vento, vem aqui pela esquerda, vai para cima da marcação, bota para correr Euler, isso. Bota para correr Euler, vai para a linha de fundo, lá vem o Euler. E a chance de cruzamento, adianta demais, tenta o toque. A bola vai pela linha de fundo, é escanteio, filho do vento, correndo mais que nunca aqui pela esquerda. 37 minutos, eram 3 em cima do Euler, olha que ele se toca para o meio, amigo. Ia faltar gente para marcar na área, que tinham 3 em cima dele em Casagrande. É bom isso. Já está faltando, é bom. O Palmeiras está muito bem, é o melhor momento do Palmeiras na partida. Até o primeiro gol, eu não vi o Palmeiras com chance de vencer o Euler. O torno estava muito bem, agora está na mão do Palmeiras. Aí Rogério, vem para a cobrança. Júnior do Baiano na área, Roque Júnior, César Sampaio, Evair. Todos os que são bons, aproveitamento aéreo. E vai paralisar o jogo de novo, o José Fernandes para fazer. Aí a alteração. É, agora sim, então, o Pérez saindo de campo. Para a entrada do número 62, a Gaviria. Nenhuma pressa para a saída do Pérez, para a entrada do Gaviria. Ele fica pedindo para o juiz esperar para ele chegar na área. Rogério vai para a cobrança. Olha o José por lá, já fez o segundo. Quem sabe faz o terceiro cruzamento. O juiz está paralisando. Está paralisando e marcando falta de ataque. Deu perigo de gol, Arnaldo. Na repetição do lance, você vai ver que empurra dali, empurra de lá. Ele escolheu o jogador Roque Júnior que empurrou e marcou falta do Júnior. Veja a repetição. Aí a repetição do lance. Vamos nos aproximando dos 39 e agora cada um cai. Agora foi a vez do Hurtado. Mas eu não consegui ver nada ali. Pode passar de novo para tentar ver alguma coisa ali, porque eu não consegui ver ninguém empurrando ninguém ali, não. Eu também não vi. Estou falando que ele deu perigo de gol desde o início. Não tem nada. Tem falta nenhuma. Tem nada. Nada, absolutamente nada. Até o jogador colombiano fez o corte de cabeça. E não houve absolutamente nada no lance. Tem 10 jogadores em campo porque foi expulso o Mosqueira. Agora com o Gaviria fora. Fica com 9. O time do Deportivo Cali. É hora do Palmeiras tentar partir para cima para definir. 39 minutos no segundo tempo. Do Damel vai para a cobrança. Dá um bico na bola. Quem chega é César Sampaio. Adianta demais. De qualquer maneira, a Gaviria bateu na bola lá atrás. A marcação em cima do Bonino. Esse é o homem a ser marcado. Ele, o Betancur. Chega Júnior. Bem no lance. O Júlio deu falta. Chegou na bola. Chegou puxando também a perna em cima do lance. E o Mauro aqui não marcou a falta contra o time do Palmeiras. Mauro! É perto! É perto! Vai no lançamento para a área. Marcos sai para fazer a defesa. Aí lá atrás chega a marcação de qualquer maneira. Tocando de lado. Aí o Euler. Vai encostar o Oseias. Alguém tem que encostar para receber esse lateral. Oseias encosta. Recebe. Protege. Dois em cima dele. Vai para o chão. Oseias pede a falta. O juiz paralisa. Marca. Aponta para o chão. Oseias caiu esquisito ali. Pegaram por trás. Mas ele abriu demais a perna do Oseias quando caiu. Valente. Oseias já se levanta. Ele que foi o autor do segundo gol. O time do Deportivo. O Cale. Agora quer catimbar. O técnico está ali do lado. Não quer deixar cobrar falta. Querem paralisar cada instante do jogo. 40 minutos. Vamos já já chegar a 41. Quero ver o acréscimo que vai dar o baldo Aquino. Está expulsando alguém ali no banco de reservas. E o Deportivo. Não é o técnico. Alguém está sendo expulso ali. E o Palmeiras vai para a cobrança. Fica possível que expulsou e não saiu ninguém. Ele apontou para o auxiliar técnico. E permanece ali. Júnior vai para a cobrança. 41 minutos. Capricha Júnior. Jogo na área. Duda Mel não subiu. Toque de cabeça. Duda Mel vai caindo. O juiz vai paralisando. Ele ia marcando a falta do jogador do Palmeiras. Evair está dizendo que ele que foi puxado pela camisa. Diz que a camisa dele está para fora da área. O Evair está reclamando. Olha lá. Qual é a falta que o Evair fez ali? O Alvão não viu falta nenhuma. O jogo, nesse momento, partiu para a Catimba. Ele deu uma falta do Evair, que só ele viu. Porque o jogador do Deportivo Caio não pulou na jogada. E agora o goleiro. Mais uma vez cai fazendo o cego. E sozinho ali, né? Porque ele não tinha nada. Vamos aproveitar. O câmera mais, mais emoção para você. Para você rever gol do Palmeiras. Já já vamos ver aproveitar que o Duda Mel está caído. O câmera mais, mais emoção para você. Vamos ver de novo o gol do Palmeiras por outro ano. Olha aí. A bola está aí com o Zinho. Ele faz o toque de lado. Não havia impedimento. O Júnior partiu. Bateu cruzado. O Ozeia chegou. Espeto pelo meio. Tocou para o gol e fez 2x1. E saiu para comemorar. É o Brasil inteiro ligado na Globo. Às 11h35 da noite. Olha só como cai sozinho o Duda Mel. O que houve com o Duda Mel? Ele ia levantar. Alguém disse que ele não cai. Aí ele caiu. Ele caiu e já está lá parado. Está todo mundo nervoso. Todo mundo angustiado. A galera no prédio. Aquele prédio do lado do Parque Antártica. Todo mundo ali. Restando 3 minutos. Isso piscando. Dando força para o Palmeiras. Todo mundo acendendo e apagando a luz. Dando força para o Palmeiras. Ainda chega esse segundo gol. E nem precisar dos pênaltis. Todo mundo ligado na Globo. Acompanhando as emoções da decisão da Libertadores. Aí o torcedor fica angustiado. Fica esperando. Espremendo na arquibancada. Vamos para 43 minutos. Arnaldo. Eu disse 39 minutos e 30. Quando eu segurei o Caio. Já teve 43. Ele tem que dar no mínimo 6 minutos de acréscimo. No mínimo. No barato. Não precisa somar 2. 1 com 2 do outro. 4 mais 4. Agora 8. Nunca vi juiz dar esse tempo. No mínimo 6 minutos. 7 minutos. Como eu falei no início do jogo. O baldo aqui. Foi uma escalação de risco. Até que. E agora deu o cartão amarelo ao goleiro pela cena. Até que ele está tendo uma boa arbitragem. Mostrou o cartão amarelo corretamente. Deu dois pênaltis. O jogo é nervoso. Agora. É uma carta fechada. A gente só vai ver. O que tem dentro da carta. Depois de 90 minutos e mais a prorrogação. Mais de desconto. Vamos ver que tempo ele vai dar de acréscimo. O Damião bateu para frente. Está na hora dele avisar já. Porque nós já vamos para 44. César Sampaio escora de cabeça. Diga Mauro. O banco de reserva sabia tanto que era manha. Que nem aqueceu o goleiro reserva. Que seria natural. Ficou claro na imagem aqui que não houve nada. Toca errado do Rogério. Recebeu a bola por dentro das pernas. Ivaí chega brigando pelo lance. Lá vem os colombianos. Tocando a bola pelo meio. Nas costas. Chega Zinhins. Faz o corte. Precipitado. Devolve a posse de bola para o time colombiano. Aí eles tocam a bola ali pelo meio. Tudo que eles querem é isso. Que a bola fica ali pelo meio. Ivaí fica longe da marcação. O Palmeiras não aperta a marcação. Agora inexplicávelmente. O toque. Até que chega Júnior Baiano. E a torcida começa a gritar. E Júnior valente no jogo. Correndo muito tempo. Criou as melhores chances. Puxa outra vez o Palmeiras para frente. Lá vem Euler. O filho do vento pela esquerda. Botou para correr de novo. O corte é feito. E duas bolas no campo. O banco de reserva jogou uma bola para dentro do campo. O goleiro chutou outra bola de lá. Virou bagunça na arbitragem do show do Maldo Aquino. Olha só. Duas bolas em campo. Olha lá. Está valendo tudo. O problema todo é que tem uma série de bolas. Várias bolas de volta do campo. E perdeu-se o controle do que está acontecendo fora do campo. Do árbitro, coitado. Lá dentro não tem como controlar isso. Lá vem Zinho para a cobrança. Quem sabe agora. Bola na área do Deportivo. Quem é que sobe e saiu do Damel para fazer o corte. Vem lá de trás o Júnior. Valente. Júnior ganha mais uma. Saiu do Bonila. Falta do Bonila em cima do Júnior. O título da Libertadores vai valer a cada jogador do Palmeiras. Se esse título for conquistado. Com um prêmio de 70 mil reais. Garanto que não tem ninguém pensando em dinheiro nessa hora também. O coração está batendo a mil. É para entrar para a história do Palmeiras. Para conquistar esse título esperado há 38 anos. Eles querem a linha raspar. Realmente rasgar a grama. Raspar o rosto na grama e tentar chegar à vitória. Lá vai Zinho para a cobrança. Bola para a área. Quem é que sobe? Sobe a defesa para fazer o cortezinho. Esperto fica a distância. Bateu para cima. Jogou contra o Patrimônio. O jogador do Deportivo. O cara meteu pela linha de fundo. No desespero. Ele chutou para um lado. A bola saiu para o outro. Vamos para 46 minutos. Não subiu a placa. Já temos 46. Ele nem avisou. Vai subir agora. Vamos ver o que é que vem. Aí o Palmeiras trabalhando. Lá vem o cruzamento de novo. Já tinha que ter cruzado. Insiste o Palmeiras. O bom toque. A jogada é boa. A riscou. Bateu cruzado pelo gol. Na rede. Pelo lado de fora. O torcedor leva as mãos à cabeça. Cinco minutos. É muito pouco. Cinco minutos. Vai para 50. Já tem 46. Temos quatro a serem jogados ainda. É. O relógio do seu baldo aqui. Não realmente. Não é legítimo. O relógio. Esse relógio tem outro nome. Chamamos coragem. Ele não teve a coragem. E dá o tempo exato. E acréscimo. O goleiro não bate o tiro de metro. Fica por isso mesmo. E o Dudanel bate para frente. César Sampaio deixou passar. Passou pelo Bonilha. Sai, Marcos. Sai, Marcos. Sai, Marcos. Deu bobeira ali a defesa do Palmeiras. Júnior Baianig. E o Roque Júnior deu branco nos dois. E o Marcos teve que sair para dar um bico para frente. Vamos chegando aos 47 minutos. Filipão está mandando o Paulo Nunes abrir lá na ponta direita. Não quer nem cobrar lateral o time do Deportivo Cali. O toque de cabeça foi do jogador do Deportivo. Na cara do bandeira Miguel Giacomuzzi. Quem tocou na bola foi o Betancur. Ele da lateral. Olha só o Betancur como toca na bola ali. Com o cotovelo. Ele bate na bola. Ele está até marcando falta do César Sampaio. Mas que bateu com o cotovelo na bola, bateu. E o Le tenta girar. Passa pelo César Sampaio. Valente Júnior chega rasgando. Houve jogada perigosa em cima dele. Hurtado fica o Betancur. E perdeu a moral, juiz. O baldo aqui. Aí o Zinho. Mas o toque mais atrás para o Júnior Baiano. Aí para o Rogério. Aí Júnior Baiano de novo. Movimentação com o Júnior. A enfiada de bola na frente para o Zéias. Falta em cima dele. Outra vez falta em cima do Zéias e agora. 48 minutos, Zéias é a hora certa. Jogar para a área. Parecia a cabeça solta de alguém meter essa bola para dentro. César Sampaio. Você se lembra quando ele fez o primeiro gol do Brasil na Copa de Cabeça? Quem sabe não vai lá. Aparece agora para botar a cabeça na bola. Lá vem o Júnior para a cobrança. Caprichou Júnior. Quem é que sobe? A bola passa. A sobra é do Euler. Esse é um momento perigoso para driblar. Se ele perde essa bola aí, vem contra-ataque. Aí o Euler brigando pela bola lá pela direita. É falta nele de novo. E vem cruzamento. Outra vez vem bola para a área do Dudamel, para a área do Deportivo Cali. Haja coração, torcedor do Palmeiras. Torcedor brasileiro. 48 e 45 neste segundo tempo. Ele disse que o jogo vai até 50. Tem cobrança o time do Palmeiras. 2 a 1 vai vencendo o Palmeiras. 1 a 0 foi o resultado para o Deportivo Cali. No primeiro jogo em Cali, na Colômbia. Rogério vai para a cobrança. Todo mundo do Palmeiras na área, menos o Zinho e o Rogério. O Euler fica esperando na sobra. São seis do Palmeiras esperando o cruzamento. A bola vem, o juiz paralisa e marca outra vez perigo de gol. O Evair outra vez mostra que foi puxado pela camisa. O Paulo Nunes bota a bronca em cima dele. E fica no chão o jogador do Deportivo Cali. Aí deixou de ter futebol, né, Fábio? O jogo está muito chato, né? Por se deputivo de cara recusando a jogar. E foi expulso do Deportivo Cali. Ele expulsa o Evair. O Evair sai quase chorando ali. O Arnaldo estava esperando. Eu sabia que esse juiz ia fazer besteira. Nada se justifica a atitude do Evair partir para o Luiz reclamar e ofender. Se ele expulsou é porque alguma coisa o Evair fez. Daqui de cima, na distância, não deu para ver. Mas que o Evair está completamente transtornado e nervoso e ninguém tem dúvida. Sim, Arnaldo. Mas é normal o juiz pode deixar. Como disse o Casagrande, o time do Deportivo Cali a dez minutos se recusa a jogar futebol. E no lance anterior, quando deu aquela situação do juiz, eu disse o seguinte, o Palmeiras tem que ter preocupação na marcação. É mais uma vez o lance para ver aquela... o lance do Evair na expulsão. Mas o Palmeiras tem que ter preocupação com o juiz. Eu falei, tem um pênalti. Tem que ter cuidado. Tem que ter um minutinho, veja lá, que o jogador do Deportivo Cali encosta no Evair e cai. E por ali já fica. É, ele tinha que compensar. Então, faltou um pouquinho de experiência para o Evair. Mas, de qualquer maneira, ele sabia que ele podia fazer alguma coisa assim. Porque ele já tinha expulsado o jogador do Deportivo Cali. Tinha dado um pênalti. E era óbvio que ele ia fazer isso. 50 minutos e o Palmeiras perde um cobrador de pênalti importantíssimo que é o Evair. E foi ele que fez o primeiro gol na cobrança de pênalti. E o Bedóia já voltou a campo depois dessa cena toda. Ah, não há nada. Há apenas um juiz abobalhado em campo. Aí o Elver tenta botar na frente. Do Damel sai lá de trás, tira de qualquer maneira, joga pela linha de lado. Vamos para 51 minutos. Ergue o braço, o baldo Aquino. Para terminar o jogo, apesar das reclamações dos jogadores do Palmeiras. A expressão de alegria ali do Damel. E a decisão vai ser nos pênaltis. É o jogo da vida do Palmeiras. Vamos para a decisão por pênaltis. E dá a impressão que o Palmeiras vai cobrar primeiro porque o Zinho vai indo para lá. E a torcida do Palmeiras canta bonito. Isso. Tem que cantar mesmo, agitar as bandeiras, cantar, empurrar, elevar o moral do jogador do Palmeiras. Elevar a moral do Marcos ali no gol. O Zinho vai para a primeira cobrança. Aí o banco de reservas do Palmeiras. O Galiano abraçado. Ali é o paixão preparador físico que faz esse time correr tanto. Responsável direto para o Palmeiras atravessar essa maratona e chegar correndo até o final do jogo. Ali o do Damel. Ele e sua toalha. O Zinho com toda a sua experiência de tetracampeão do mundo. A bola está debaixo do braço do juiz Ubaldo Aquino. Torcedor balança os braços, bate palma, canta. Nervosismo total aqui no Palestra Itália no Parque Antártica. Zinho recebe a bola e vai para a cobrança. Vai ajeitando com carinho ali o Zinho. Aí o Zinho para a cobrança. Ele contra o do Damel. Fica muito próximo a bola o Baldo Aquino. Ele se afasta. O do Damel no centro do gol. O Zinho para bater na perna esquerda. Vai autorizar o Baldo Aquino. Lá vai o Zinho. Na perna esquerda. Ele contra o do Damel. Partiu, bateu na trave. E perdeu Zinho. Quis bater forte. Pegou muito forte na bola. Ela subiu demais e foi na trave. Aí a movimentação do do Damel. Caiu ali para o canto embaixo. A bola foi pelo alto. Você vê que o do Damel caiu para baixo. Um pouquinho mais para baixo ela teria ali entrado. Olha o Filipão ali. Abraçado com o Lapola. O Sérgio faz ali a sua prece. O Kleber. Do Damel contra Marcos. Partiu do Damel no pé direito. Partiu, bateu. Foi para um lado o Marcos. Para o outro foi a bola e é gol. O primeiro gol de do Damel. Um para o Deportivo Cali. Zero para o Palmeiras. Esse que eu falo. O Max quer adivinhar o canto. Ao invés de esperar para tentar partir para a bola. Muita angústia aqui. Junto ao banco do Palmeiras. Júnior Baiano vai para a cobrança. Ele contra o Duda Mel. Vai bater de pé direito. O Marcos tem que sair. O Marcos estava na lateral da área. Tem que ir para a linha de fundo. Vai Júnior Baiano. Ele e o Duda Mel. Olhou Júnior Baiano. Partiu Júnior Baiano. Pé direito do Júnior Baiano. Bateu. É gol do Palmeiras. Júnior Baiano aproveita o primeiro pênalti para o Palmeiras. Bateu mal no centro do gol. O que interessa é que entrou. O Duda Mel também quis adivinhar o canto. E o Júnior Baiano fica pedindo para a torcida gritar. Fica pedindo para a galera gritar. E o Gaviria quem vai para a cobrança. Ele contra o Marcos. Fica sempre a esperança de que o Marcos adivinhe o canto certo. Lá vai Gaviria para a cobrança. Ele contra o Marcos. Partiu Gaviria. Bateu. No meio do gol. O Marcos passou da bola. Coisa de adivinhar. O canto fica parado que pega. No meio do gol. Olha só o Marcos como tentou voltar ainda com a mão esquerda. E faz o segundo gol. O time do Deportivo. O Kari na cobrança do Gaviria. O Roque Júnior é quem vai para a cobrança. Ali o Duda Mel. Tomou distância o Roque Júnior. Balança os braços do Duda Mel. Partiu o Roque Júnior. Bateu. Gol. Do Palmeiras. O Roque Júnior aproveita o terceiro pênalti. Chega ao segundo gol. Vibra Roque Júnior. Pede vontade. Pede ajuda. De onde ela vier. Vai para a cobrança Jepes. Zagueirão. Do time do Deportivo Cali. O Marcos está por lá. Ajeita a bola o Jepes. Todo mundo ali. Rogério. Zinho. Panque Júnior. Ozeias. Júnior. César Sampaio. O Jepes vai para a cobrança. Ele contra o Marcos. Confiança Marcos. Partiu o Jepes. Pé na esquerda. Bateu. É gol. É o terceiro gol na terceira cobrança. Dessa vez o Marcos foi para o lado certo. Não adivinhou não. Esperou a batida. Só que ela veio forte. Veio forte no canto. Aí ele aproveitou. Aí Rogério. Ele contra o Dudamel. Vem para a quarta cobrança. Partiu Rogério. No pé direito. Bateu. Gol. Do Palmeiras. Rogério faz o terceiro gol. Aproveita o quarto pênalti. Bateu no alto. No ângulo. Não deu chance de defesa para Dudamel. A galera grita fora. 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 Para a cobrança do Bedoya. O Bedoya vai bater de pé na esquerda. Ele e o Marcos. Partiu o Bedoya. Foi para a cobrança. Na trave. Na trave. Não foi para fora. Mas bateu na trave. Está tudo igual. Quatro pênaltis para cada lado. E três convertidos. Se o Duzinho foi na trave. Por que o Bedoya não pode ir? Olha a expressão do Filipão. A vibração do Filipão. Saiu pulando o Filipão. Euler a responsabilidade é sua. Euler contra o Dudamel. É o Euler botar essa lá dentro. E o Marcos achar a outra. Euler contra o Dudamel. Três pênaltis convertidos para cada lado. Em quatro cobranças. Toma muita distância. E o Euler vem aqui na linha. Na meia lua. Lá vai o Euler. Ele contra o Dudamel. Expectativa. Tensão. Angústia. Partiu o Euler. Bateu. Gol. É do Palmeiras. Euler faz o quarto gol no quinto pênalti. Agora Zapata contra Marcos. Goleiro de um lado, bola do outro. Euler bateu que nem gente grande o pênalti do Palmeiras. O de número cinco. Marcos, agora é você. A galera repete e grita. Fora. 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 A outra foi na trave. A galera grita fora. Zapata vai para a cobrança. De joelhos dos jogadores do Palmeiras. Aí vem Zapata para a cobrança. Partiu Zapata sai que é sua Marcos. Bateu para fora. Acabou. Acabou. O Palmeiras é campeão da Libertadores. Faça a festa torcedor soberano. Faça a festa no Banco de Tática. Faça a festa em São Paulo. Faça a festa em todo o Brasil. O Palmeiras finalmente consegue atingir o seu objetivo. Realiza o seu sonho. Pra horas a pata. 4 para o Palmeiras. 6 para o depoimento do Vale. Agitando essas caseiras, o Palmeiras vai para a Antártica. É campeão, é campeão, é campeão. O Palmeiras é campeão da Libertadores de 1999. Com sofrimento, com angústia no desespero, mas é campeão.